Olá, começa agora o Giro Parlamentar. Aqui você acompanha a rotina dos deputados dentro do Legislativo Paulista. O deputado Alex de Madureira, do PSB, falou do orçamento que foi votado aqui na Lespe e do projeto de lei nº 1141-19 de autoria dele, que torna obrigatória a instalação de equipamento para pagamento por cartão de débito ou de crédito nas praças de pedágio do Estado. Esse ano foi um ano muito difícil para todos nós, 2020, e a gente espera que agora 2021 seja um ano diferente. Essa é a nossa expectativa, acho que de todos nós, que temos a esperança de ter um ano melhor. É óbvio que o início do ano, e eu costumo dizer sempre isso, não é a questão de você sair do dia 31 para o dia 1º que as coisas mudam automaticamente, como um espaço de mágica, não é assim que acontece. Mas nós temos indicadores, principalmente da economia, de que nos meses de outubro, novembro, nós tivemos superávit nas contas e tivemos um aumento na arrecadação do Estado. e com essa perspectiva de que, fechando agora os dados de dezembro, que fecham geralmente agora entre 10 e 15 de janeiro, fecham os dados de dezembro, para que nós possamos ter ideia de como foi dezembro deste ano, eu, de 2020, eu tenho certeza que foi melhor do que outubro e novembro, e que nós chegamos perto da meta estabelecida na LDO e no orçamento do ano passado, que foi executado em 2020. As nossas perspectivas para agora, mesmo nós tendo ainda um impacto negativo de tudo aquilo que ocorreu em 2020, mas é uma boa perspectiva para este ano, um ano que nós possamos ter um restabelecimento da economia comercial, um restabelecimento das contas públicas, um restabelecimento do emprego, da geração de renda, e com isso também o Estado possa fazer algum tipo de investimento que em 2020 não foi feito. Principalmente nas áreas de infraestrutura, que acabam trazendo geração de emprego também lá na ponta. Então, quando nós tratamos das questões essenciais, como saúde, educação e segurança pública, você não gera emprego, você mantém a máquina funcionando, você mantém o Estado atendendo a população que paga os impostos. A geração de emprego vem dos investimentos que o Estado faz. O Estado acaba ajudando a economia comum a gerar empregos também, e essa é a perspectiva que nós temos também para o ano de 2021. Eu ando muito na estrada, eu viajo muito, a minha base eleitoral é em Piracicaba, mas eu acabo atendendo outras regiões também, como a região de Itapeva, também a região ali de São João da Boa Vista. Então, eu acabo viajando muito. Deixo essas viagens, é claro, para fazer nos dias que não tem sessão na Assembleia. Então, geralmente viagem de segunda, ou de quinta, ou de sexta-feira, ou até nos finais de semana. Por exemplo, hoje mesmo, acabei de chegar em São Paulo, vindo de Piracicaba. Tive reuniões lá ontem, acabou ficando tarde e voltei hoje para São Paulo. Então, eu frequento muito as estradas do Estado de São Paulo. E essa é uma boa referência para nós. Quando você compara as estradas do Estado de São Paulo com outros estados, não existe comparação. Nós estamos, é como se fosse primeiro mundo você andar nas estradas de São Paulo e terceiro mundo você andar em outros estados. Infelizmente, essa é uma realidade. Agora, como que se conquistou, como que chegou a isso no Estado de São Paulo? Só se conseguiu através das concessões de pedágio. O Estado não teria condições de fazer nenhum tipo de investimento mais para esse tipo de infraestrutura como as nossas estradas estaduais. Com isso, o volume de pessoas que trafegam por essas rodovias é muito grande. Você vê aqui a rodovia dos Bandeirantes, que é a que eu mais frequento, a Anhanguera, o Dom Pedro, a Castelo Branco, que eu ando muito também. São todas rodovias boas, mas que tem praças de pedágio e que são muito frequentadas. Com isso, o que acontece? Já aconteceu comigo de eu não ter o dinheiro ali na hora. Eu esqueci que o carro que eu estava andando não tinha o sem parar, né? E facilita muito também o pagamento eletrônico e facilita muito a vida de quem usa o pedágio, quem anda nas estradas. Só que eu não tinha. Então, eu cheguei no pedágio, parei, perguntei, falei, olha, vocês aceitam qualquer outro tipo de pagamento que não esteja em dinheiro? A pessoa me disse, não, nós não aceitamos. O que eu posso fazer, eu faço um documento aqui pra você, você vai pagar na próxima, no próximo pedágio. Você tem 24 ou 48 horas pra pagar esse pedágio, senão isso vai virar uma infração pra você. E aí eu tive que pegar aquele papel e correr na próxima cidade, entrar na cidade, achar um caixa eletrônico, sacar o dinheiro pra poder na próxima praça de pedágio fazer o pagamento. E também, através de outros pedidos, Jeremias e Julie, nasceu o pedido desse projeto. Então, eu fiz esse projeto pensando realmente nesse problema que você acabou de ver. E outra, hoje, nós estamos em 2021, nós estamos no século XXI. Hoje, todas as transações, ou a maioria das transações, são eletrônicas. Isso é um dado da Cebraban, é um dado do Banco Central. Então, por que os pedágios não aceitam nenhum pagamento que não seja ou pagamento em dinheiro, em caixa ali, né? Por que não aceitaram pagamento eletrônico? O que, inclusive, hoje é muito rápido. Você paga com aproximação do celular, você paga com aproximação de um outro tipo de aplicativo, ou com aproximação do próprio cartão. Então, hoje, tá tudo muito mais fácil. Então, esse projeto visa isso, facilitar o pagamento da sua atividade. Eu já conversei com o diretor do Tocom, o ex-deputado Fernando Capês, que, inclusive, nós vamos fazer algumas ações juntos agora no início de 2021, para, principalmente, colocar para todas as farmácias, as grandes redes, principalmente, que são aquelas que solicitam o CPS para os usuários, para as pessoas que frequentam as farmácias, e, para que esteja explicado para cada uma, eventualmente, no nosso sentido, não é de que as farmácias retirem qualquer tipo de benefício que elas dão, ou promoções que elas fazem, não é esse o intuito, né? É só nós organizarmos, realmente. Hoje, é uma preocupação muito grande com a proteção de dados, né? Com dados de qualquer pessoa, infelizmente, nós temos pessoas que atuam no crime, ou no crime organizado, e utilizam de dados de pessoas para fazer o mal. E não é isso que nós queremos. Nós queremos que os dados dos usuários de farmácia, dos clientes de farmácia, sejam protegidos. E, com isso, se explique para o usuário da farmácia o porquê que você está solicitando o CPS dele. Porque, infelizmente, nós temos casos de que pessoas reclamaram que tiveram o seu CPS utilizado pelas redes de farmácia. Infelizmente, para casos até muito complicados, como planos de saúde, tendo acesso ao prontuário do que as pessoas compram na farmácia. Então, isso é muito ruim. Antes da pessoa preencher qualquer cadastro em um plano de saúde, ou prestar qualquer esclarecimento sobre doenças pré-existentes, ou algo assim, o plano de saúde já tinha essa informação do tipo de medicamento que a pessoa comprava na farmácia. Então, isso é muito ruim. O intuito desse projeto foi nós trazermos essa proteção de dados, e é muito bom salientar que o projeto acabou andando um pouco junto com o projeto que foi aprovado no Congresso Nacional, a Lei de Proteção de Dados, que trata especificamente desse assunto também. É lógico que eu especifiquei muito na farmácia porque foi os pedidos que nós recebemos aqui. A maioria dos projetos de lei que eu apresento, eles nascem de um pedido da população, de um anseio da população. Então, esse foi o intuito. A forma de nós fazermos chegar agora que essa lei seja respeitada no Estado, uma vez que ela foi funcionada, é fazer com que os órgãos, principalmente o PROCON, que é um órgão de controle e faz essa verificação, possa nos ajudar também na divulgação e cobrando também as redes de farmácia que elas respeitem essa nova lei. Faço até uma crítica onde eu me incluo nela. Eu acho que a Comissão de Saúde, nesse período da pandemia, poderia ter funcionado muito melhor e muito mais efetivamente do que nós funcionamos. Aliás, nós não funcionamos durante a pandemia. Nós poderíamos ter reuniões extra-oficiais ou extraordinárias de alguma forma, ou mesmo reunir os membros da Comissão de Saúde e temos tido muito mais atitude tomada. Eu acho que agora, em 2021, a Comissão vai funcionar muito como um órgão fiscalizador, que é o papel do Parlamento. Nós, como deputados, nós temos algumas prerrogativas e uma delas, uma das que eu vejo com mais importância, é a fiscalização do Poder Executivo, é a fiscalização do governo, do Executivo, do Governo do Estado de São Paulo. Então, eu acho que vamos funcionar muito assim, fiscalizando, cobrando as ações do Governo do Estado. Eu acho que o Governo do Estado tomou ações corretas, fez o hospital de companhia quando precisou, desativou quando tinha que desativar, está correndo atrás da questão da vacina, que eu acho que é o que vai trazer uma segurança para todos nós, quando nós vamos nos sentir seguros de poder sair de casa, de poder frequentar os lugares novamente. Eu acho que a única coisa que vai trazer essa segurança mesmo para a população vai ser a vacina. E a gente espera que isso ocorra o mais rápido possível, que seja uma vacina segura, que seja uma vacina eficaz e que traga essa segurança para todos nós. Então, respondendo a sua pergunta, eu acho que a Comissão de Saúde terá uma atuação muito importante agora, lembrando que no mês de março nós temos eleição nas comissões, não só na Comissão de Saúde, mas também na mesa diretora da Assembleia, nas comissões, vão ser designados novos membros e novos presidentes de cada comissão. Então, é muito importante que essas ações sejam realmente realizadas. Eu me coloco à disposição sempre dos prefeitos, dos vereadores, para que faça acontecer dentro das questões de saúde com o bom trânsito que nós temos dentro da Secretaria de Saúde do Estado. Então, essa atuação na área de saúde não foi eu que escolhi, acabou que, por conta das demandas que nós sempre recebemos, eu acabei me envolvendo muito com as questões de saúde, algo que eu faço com muito carinho e com muita responsabilidade. A gente espera que realmente a informação que a gente tem é que se iniciaria um plano estadual de vacinação no dia 25 de janeiro, que é o dia do aniversário de São Paulo, da capital. Então, nós estamos nessa expectativa. Ontem tivemos os números apresentados, nós tivemos os números apresentados aí da eficácia da vacina, eu acho que são números bem promissores e eu espero que durante esse mês de janeiro ainda se inicie essa vacinação. Acho que, como eu disse na pergunta anterior, eu acho que vai trazer essa segurança para todos nós, é só a vacina. os índices da doença caindo, o número de internações diminuindo, o número, infelizmente, de óbitos através da doença reduzidos e zerados. Eu acho que com a vacina nós vamos ter essa segurança e eu espero que essa vacina seja a resolução desse problema não só no estado de São Paulo, mas que seja em todo o Brasil, que seja em todo o mundo e que nós possamos vencer essa pandemia, vencer esse momento difícil que todos nós estamos passando e não afetou só a saúde, todos nós sabemos disso. Afetou o nosso dia a dia, afetou a nossa vida social, afetou a vida profissional de muita gente, a nossa vida profissional, afetou aquilo que nós conhecemos como dia a dia. Hoje, todo mundo vai sair de casa e tem um ritual, pegou o álcool, pegou a máscara, para onde você vai, está aberto, o mundo está, será que está funcionando, mudaram os horários, qual os protocolos de segurança nesse estabelecimento. Então, a nossa vida social mudou, o nosso dia a dia mudou. Então, a gente espera que com a chegada da vacina, com o plano estadual, com o plano nacional de vacinação, traga essa segurança para todos nós. Os municípios de interesse turístico, eles têm alguns benefícios, vamos dizer, quando eles apresentam alguns projetos de forma de atrair o turismo. Mococa é uma cidade que tem essa vocação para o turismo. É claro que no estado de São Paulo, como um todo, eu acho que, ao longo dos anos, se preocuparam muito com o desenvolvimento e esqueceram um pouco, não estou citando só o caso de Mococa, mas as administrações municipais esqueceram um pouco da vocação da sua cidade. Eu acho que isso está retornando muito, com o aquecimento do turismo, turismo local. Eu acho que hoje as pessoas não pensam só em viajar para outros países ou para outros estados, mas querem ter opções dentro do seu estado ou na sua região para poderem viajar. E São Paulo é muito vocacionado por turismo, nós temos belezas infinitas, nós temos belezas que são pouco exploradas, eu acho, seja no litoral, seja no interior, seja na região metropolitana de São Paulo, mas temos lugares também que são frequentados e deveriam ser mais frequentados com relação ao turismo. Então, todos os municípios que me procuram com a intenção de se tornarem municípios de interesse turístico ou de aquecerem o turismo na sua cidade, na sua região, eu sou sempre favorável a isso, trabalho muito também aqui para que nós coloquemos em prática um projeto grande do governo do estado e da secretaria de turismo do estado, pelo secretário Vinícius Lúmer, é o nosso, aqui em Tupeva, pertinho aqui de Campinas, pertinho de Jundiaí, está entre Campinas e Jundiaí, nós temos ali onde tem o Hopi Rari, onde tem ali o Outlet, então naquela região, é uma região vocacionadíssima para o turismo, ali para você ter uma ideia, Jeremias e Júlio, nós já tivemos procura de partes internacionais como parte da Disney, querendo vir montar unidades aqui no Brasil, na região de Tupeva, naquela região, e por incrível que pareça, ali é uma região que já tiveram estudo sobre isso, ali tem algo em torno de 300 dias de sol por ano, então você imagina isso, você ter essa quantidade de dias ensolarados, ali não é à toa que o White Warriors, que é um grande parque, é uma multinacional, instalou o seu parque aquático ali, então ali é um lugar vocacionado para o turismo, está perto de aeroporto, está perto das principais rodovias da Anhanguera, da Bandeirã, e tem uma vocação grande para o turismo. Nesse projeto específico que eu apresentei para Mococa, a intenção é de que a cidade tenha mesmo, já tenha a sua vocação turística, mas possa colocar em prática essa vocação e possa atrair ali visitantes de outras cidades, de outros estados para visitar Mococa e ver as belezas históricas da cidade. O deputado Teonílio Barba, do Partido dos Trabalhadores, falou do fechamento das fábricas da Ford, aqui do estado de São Paulo e no Brasil. O deputado Barba trabalhou na empresa com o metalúrgico e chegou a ser líder sindical no ABC Paulista. A Ford está instalada no Brasil hoje em três estados. O estado de São Paulo, na Bahia, na cidade de Camarçari, aqui em São Paulo, na cidade de Taubaté e o campo de prova de Tatuí, e na cidade de Horizonte, lá no Ceará, onde está a fábrica da Trolley, que foi comprada pela Ford. Nós estamos falando aí de 5 mil trabalhadores diretos da Ford. Agora, veja bem, só o complexo da Ford, de Camarçari, que eu conheço, porque eu visitei várias vezes lá, quando eu era trabalhador da Ford, para poder discutir a modernização da planta de São Bernardo do Campo, só o complexo da Ford em Camarçari emprega mais de 10 mil trabalhadores, dos quais mais ou menos 3 mil e pouca da Ford, o restante são as autopeças, como está organizado o processo produtivo da Ford em Camarçari. Então, ali o impacto direto é mais de 10 mil trabalhadores, estava até algo em torno de um pouco mais de mil trabalhadores, e Horizonte, eu não lembro quantos trabalhadores são. Muito bem, qual o impacto? Um emprego numa montadora equivale a seis empregos na cadeia produtiva, eu estou falando só do modelo de produção, contando o setor eletroeletrônico, autopeças, plásticos, químicos, toda uma cadeia, entendeu? Então, quer dizer, são 5 mil vezes aí 30 mil, algo em torno de 30 mil trabalhadores, que serão demitidos, que perderão os empregos, a Ford, pela legislação brasileira, ela é obrigada a fornecer durante 10 anos a reposição de peças no mercado, ela vai ficar trabalhando com isso, isso envolve muito pouca gente para poder fazer essa produção para reposição de mercado, ela faz através de terceiros. Então, o impacto é muito grande. Se você for computar, que são 30 mil trabalhadores, mais 5 da Ford, 35, mais os familiares envolvidos, nós estamos falando em torno de 120 mil trabalhadores, o impacto que isso cria na região, o que vai fazer com o terreno de Itaubaté, o que faz com aquele, todo um polo industrial que tem ali no entorno da fábrica de motores em Itaubaté, que está instalado em Itaubaté há 53 anos. O impacto é muito grande. O presidente da Ford, o Lilo Walter, ele precisa dizer a verdade, a Ford adotou em 2018, quando ela anuncia o fechamento de São Bernardo, ela reservou 11 bilhões de dólares para poder fechar algumas plantas no mundo e para descontinuar alguns processos produtivos. Então, faz parte de uma estratégia dela global de mudar o modelo de investimento, mudar o modelo de investimento para carros grandes, como os SUVs, a Ranger na Argentina, a Explorer nos Estados Unidos, vários outros modelos, a Transit, modelos de carros com valor agregado maior e o Brasil é um mercado promissor disso, há um consumo intenso. O Brasil tem uma capacidade instalada hoje no Brasil de produção com capacidade de produzir 6 milhões de automóveis por ano. Se você pegar em 2018, a Ford foi a quarta colocada no mercado brasileiro. 2020, agora, no ano da pandemia da crise, ela é a sexta colocada de mais ou menos em torno de 30 montadoras que existem instaladas no país. Qual é o nosso grande problema no país? É que nós não temos aqui construoras de automóveis, nós não temos fabricantes de automóveis, nós temos montadoras, porque quando você é fabricante, você desenvolve toda a tecnologia, você desenvolve pesquisa, desenvolvimento, laboratório, ferramentaria, carroçaria, toda a parte da inteligência do carro, você desenvolve, isso é tudo feito lá fora. Hoje, as montadoras, seja ela de caminhões ou automóveis, envolvem toda essa tecnologia nas suas matrizes. Então, a Ford utilizou desse mecanismo para poder desativar a produção do New Fiesta aqui em São Bernardo, da fábrica de caminhões em São Bernardo, já que ela tinha uma estratégia de não produzir caminhão no mundo, ela tinha apenas duas fábricas de caminhões, uma no Brasil e outra na Turquia, então, fechou a daqui, fechou a da Turquia, fechou a planta de São Bernardo. E agora, eu vim com esse anúncio. É verdadeiro que a nossa crise econômica tem a pandemia, é lógico, não é só em função da pandemia. Se vocês olharem, em janeiro de 2020, o Brasil já estava com uma crise econômica aprofundada, não foi a questão da pandemia. A pandemia veio aprofundar. A pandemia se resolve com o quê? Distanciamento social, vacinação, primeiro, segunda dose para começar a voltar a economia no mercado, a economia voltar ao normal. Então, assim, eu acho que ele está, que nós temos que fazer, Fábio e Julio, é transformar esse caso da Ford num escândalo nacional. Isso é um escândalo nacional. A Ford tem mais de 100 anos no Brasil, mais de 100 anos. De 2001 para cá, a fábrica da Bahia, a Ford, aqui no Brasil, recebeu, só no Brasil, mais de 20 bilhões de reais em renúncia fiscal do governo federal. Não estou nem contando a renúncia fiscal que fez o governo do estado da Bahia. Não estou nem contando a renúncia fiscal que faz aqui o governo do estado de São Paulo. Eu estou dizendo só na questão da redução do IPI. São mais de 20 bilhões reais. A Ford recebeu 20 bilhões reais e gasta 11 bilhões para fechar a Ford no Brasil. Em 1998, a Ford, a planta de São Bernardo, demitiu em São Bernardo 2.800 trabalhadores. Acabou com turnos de trabalho. Naquele ano, até por volta de 2000, ela discutiu o fechamento. Nós obtivemos essas informações nos bastidores depois, durante as conversas. Acaba saindo no off essas coisas. Naquela época, quem assumiu a presidência da Ford aqui no Brasil foi Antônio Maciel Neto. Ele pediu um voto de confiança na época para que a Ford não fosse fechada para ele recuperar. Ele começou um processo de reestruturação da planta de São Bernardo. Era a quarta reestruturação produtiva, modernizando a planta de São Bernardo para torná-la mais competitiva, mais produtiva. Se você pesquisar o início da década de 90, a média de um trabalhador fazer de carros por ano era em torno de cinco, seis carros. Hoje, no ano de 2018, no ano de 2019 e 2020, a média foi 27,6 carros por ano que cada trabalhador brasileiro produz no setor das montadoras. Então, a produtividade é bastante, muito importante. Era uma estratégia da empresa de fechar realmente aqui no Brasil. Então, essa história de que é o momento econômico, insegurança jurídica, essas coisas. Segurança jurídica faz tempo que tem no Brasil. No ano de 2013, nós fomos o quarto consumidor de automóvel no mundo, ficando atrás apenas dos Estados Unidos, do Japão e da China. Nós passamos a Alemanha, fomos o sexto produtor mundial de automóveis. Então, é um mercado promissor. Nós temos ainda uma questão muito importante que é nós ter uma energia limpa, que é a questão do etanol, que é uma energia que é um combustível que não polui. Nós temos isso no Brasil. Então, a Ford tem um mercado totalmente favorável. A questão é que houve uma mudança da estratégia mundial, da direção mundial da Ford no sentido de priorizar a produção de carros grandes e a prioridade não foi escolher o Brasil, foi escolher a Argentina para fazer com a fábrica da Argentina e do Uruguai abastecer aqui toda a América do Sul. Em qualquer lugar do mundo, você tem três tipos de indústria. A indústria de transformação, que vai desde a produção de uma xícara até a produção do avião, das mais altas tecnologias, você tem a indústria da construção civil e a indústria do agronegócio. Nem todos os países têm esses três tipos de indústria, mas só tem dois e acaba importando o restante. Nós, no Brasil, temos três indústrias. Nós, no Brasil, temos um parque industrial que está azeitado, tem demanda, tem capacidade de produção em qualquer tipo de indústria. Se você estudar até 1995, no estado de São Paulo, o ICMS só da indústria de transformação correspondia a 60% do ICMS do estado de São Paulo. Hoje, está na casa dos 31, 32% do ICMS do estado de São Paulo da indústria de transformação. Veja bem, nem todos os países do mundo têm montadoras. Pesquisem isso. O Brasil está entre os oito países do mundo que produz avião. O Brasil está entre os países do mundo que produz automóveis. Então, o Brasil tem uma capacidade, mesmo com a sua dimensão continental, de produzir automóveis de mais alta tecnologia e avião. É muito mais difícil produzir um avião do que produzir um automóvel. Entendeu? Então, o que é necessário? É necessário que os governos, o governo brasileiro, o governo federal, mais os governos estaduais, entrem num debate de discutir política industrial. Nós devemos ter um país com 210 milhões de habitantes, onde as três indústrias somadas respondem apenas por 3, 14% do PIB brasileiro. Então, se somar a construção civil, que é uma indústria muito grande, seja ela leve ou pesada, a indústria de transformação mais o agronegócio responde, hoje, por 13% do PIB do Brasil. Ela já foi 37% do PIB brasileiro. Então, falta o quê? Falta a visão dos governos estaduais e do governo federal para ter um plano de política industrial para o país. um país do tamanho do Brasil, ele tem que ter no mínimo 25% do seu PIB tem que vir da indústria, das três indústrias. E hoje, nós temos apenas 13% e com tendência de queda. Isso é que é pior. Isso é um problema grave. Por quê? Porque tem um criado lá na pós-segunda guerra mundial em 43, 45, o tratado de Bretton Woods discute que a América Latina tem que ser o pulmão de abastecer o mundo com os alimentos. Então, nós ficamos discutindo apenas produtos primários, as commodities, e não tem uma política de discutir, de desenvolver tecnologia, de incorporar tecnologia. Aquilo que a China vem fazendo no mundo. A China tem dado saltos de 10 anos. Ela manda a gente para o mundo, estuda, aprende, de volta, incorpora tecnologia e desenvolve só a própria tecnologia. O Brasil falta isso. No momento de pandemia, uma empresa do porte da Ford, terceira montadora no mundo, se não me engano, segunda ou terceira, vem e anuncia o fechamento de uma planta. No momento que nós temos mais de 14 milhões de trabalhadores desempregados que foram demitidos, que tinham carteira de trabalho registrada, no momento que nós temos 67 milhões de brasileiros que viveu até o dia 31 de dezembro com a renda social. Primeira renda de 600 reais, depois as parcelas de 300 reais. É um problema muito grave, é gravíssimo, gravíssimo. E o que a gente está assistindo é a inércia do governo brasileiro e dos governos estaduais. Porque o governo aqui do Estado de São Paulo, João Dória, no fechamento da planta, quando a Ford anunciou em 2018, final de 2018 e executou em 2019, o que ele fez foi tentar vender a Ford. Ele parece que virou um corretor de imóveis. Então, nós temos que ir com uma cobrança muito dura junto aos três governadores. O governador da Bahia, o Rui Costa, o governador do Ceará, o Camilo Santana, e o governador do Estado de São Paulo, João Dória, e o governo federal. Então, existe uma articulação das centrais sindicais, do movimento sindical, de vários setores da sociedade, fazendo esse debate de como envolver a sociedade nesse debate, inclusive no debate de que nós precisamos fazer uma discussão de política industrial muito séria, mas muito séria. Nós temos capacidade, o Brasil, um dos poucos países do mundo, que nós temos quatro estações do ano de maneira bem regularizada, cada estação dentro dos seus três meses. Nós temos a maior reserva florestal do mundo, com mais de 600 mil tipos de vida da biodiversidade da nossa floresta amazônica. Nós temos uma capacidade de produção do etanol, nós temos uma capacidade de produção industrial, é só o governo federal e os governos estaduais fazerem investimento, principalmente na área de infraestrutura, para melhorar a logística. No estado de São Paulo, o custo dentro de um galpão é barato, o problema do custo é quando você sai para fora em função da logística do trânsito, que você acaba perdendo produtividade no trânsito. Então, tem problemas que são gargalos no Brasil que tem que ser resolvido e tem que ser de iniciativa dos governos estaduais e do governo federal puxar esses investimentos para que o setor privado acompanhe esse investimento. Então, eu acredito que é possível encontrar saída. Se os três governadores dos três estados que eu citei, Bahia, Ceará, São Paulo, com os respectivos prefeitos das cidades, mais o governo federal for para cima, a Ford, talvez, tem que reorganizar o seu plano, entendeu? Ter um novo governo nos Estados Unidos, tem que envolver um debate sobre o novo presidente americano que vai assumir dia 20 de janeiro. O governo brasileiro tinha que estar ligando para o Biden e nós queremos uma solução para a questão da Ford. Deputado Barro, no processo de desenvolvimento da Alemanha, da Alemanha, no processo da automação, da microeletrônica, da robotização, do novo modelo de produção, os trabalhadores tinham cinco anos para se requalificar, tinham cinco anos de garantia de emprego para se requalificar, as fábricas, a legislação alemã garantia isso, as fábricas eram obrigadas a fornecer esse tipo de requalificação para que esses trabalhadores fossem para um outro setor da indústria, de serviço ou de comércio, entendeu? Então, você não pega 30 mil trabalhadores, 35 mil trabalhadores e despeja da noite para o dia no mercado de trabalho sem qualificação nenhuma. Eu acho que, no mínimo, os governos, os três governadores, junto com o presidente da República, entendeu? Teria que fazer, no mínimo, isso, no mínimo, ir para cima, discutir para nós, não vamos admitir esse tipo de coisa aqui no país. Seria a postura de um governo sério, né? se esses governadores e se esse presidente da República fosse uma pessoa séria. Nós estamos organizando uma audiência pública através da bancada do Partido dos Trabalhadores, através do meu mandato, do mandato do deputado Emílio e de toda a nossa bancada. É uma audiência pública onde nós vamos trazer algumas autoridades para debater. Vamos trazer o presidente do Sindicato Metalúrgico da Abaté, vamos trazer algum diretor do Sindicato Metalúrgico da ABC, trabalhador da Ford, vamos trazer um desembargador aqui do Estado de São Paulo. Estou articulando para trazer, ver se eu coloco o presidente da Força Sindical, Miguel Torres, e alguém da Corte Nacional, Sérgio Nobre ou Wagner Freitas, para fazer um bom debate com os trabalhadores que receberam esse anúncio, né? E para começar um processo de mobilização dos que já estão, já está acontecendo vários processos. Eu estive na Ford, eu estive lá em Taubaté na terça-feira, junto com os trabalhadores, onde eles fizeram a manifestação em frente à Câmara Municipal, na Avenida dos Trabalhadores, que é um espaço cultural que existe lá em Taubaté. Então, existe um processo dos trabalhadores de fazer várias ações, duas, três ações por semana, para ir chamando a atenção da opinião pública. o que está me deixando muito preocupado, Júlio e Fábio, é como a grande mídia está se comportando, a grande mídia está se comportando, falando de 5 mil demissões, e não é 5 mil demissões, só o complexo de Camaçari são mais de 10 mil trabalhadores, dos quais 3 mil e poucos trabalhadores é direto da Ford, né? O restante são fornecedores de peças, de autopeças, de pneus, bancos, painéis, vidros, para-brisas, vigias, todas as composições, todos os itens que compõem o carro estão dentro do complexo de Camaçari, com o modelo que eles montaram em Camaçari, né? Então, o impacto na cidade vai ser muito grande. E na cadeia, né? Na cadeia. E a grande imprensa tem tratado de uma maneira como se fosse uma só questão de segurança jurídica no país, que precisa ter reforma. O país já passou por várias reformas, já passou por uma reforma trabalhista que precarizou o direito, já passou por uma reforma da Previdência que precarizou o direito, já impôs o teto dos gastos durante 20 anos, né? Quando terá 10 anos tem que fazer a revisão para ver se continua até o vigésimo ano ou não. Quer dizer, tem várias mexidas que já foi feita e tudo atacando os trabalhadores e priorizando os empresários, né? É incrível e aí a grande mídia está tratando ainda que tem reforma, é lógico que tem reforma administrativa para ser discutido, mas reforma administrativa com justiça social, não reforma administrativa para novamente botar mais dinheiro na mão dos empresários, no bolso dos empresários, no bolso dos banqueiros. Então, eu tenho me preocupado muito esse debate da grande mídia, eu estou acompanhando aí nas principais emissoras de televisão do país, e o debate que eles estão colocando é esse, né? A questão da pandemia, a questão da pandemia não adianta, todo mundo sabe que só vai resolver com a vacina, é com o processo de imunização da sociedade brasileira e do mundo, né? A pandemia é tão grave, é tão grave, a pandemia foi tão grave e é tão grave que vocês viram o que parou no mundo, né? O mundo, o sistema econômico do mundo é capitalista, o capitalismo parou no mundo, a America Airlines, uma das maiores emprerbiações do mundo, parou por 75% dos voos mundiais, né? Champions League parou, parou o Fórmula 1, as montadoras parou a produção, a pandemia é uma coisa grave e o que resolve a pandemia é o que vem fazer nos outros países, né? Nossos vizinhos aqui, a Argentina, já vacinando a população, é com isso que se resolve. Agora, o processo da retomada da economia brasileira precisa ter um direcionamento do governo, é responsabilidade do governo, mesmo que numa economia de mercado, apontar quais são os rumos que tem que ir à economia brasileira, né? Então, é responsabilidade e dos governos estaduais também, né? Tem essa responsabilidade. Então, me preocupa muito esse debate porque a grande mídia deveria estar tornando essa questão da Ford um escândalo internacional, nacional e internacional. Tratando ainda do assunto lei orçamentária anual que autoriza os gastos do governo para este ano de 2021. O deputado Paulo Fiorillo, do Partido dos Trabalhadores, comentou sobre o texto final que aprovou a conta do governo. não ficamos, a bancada do PT votou contrária e não ficamos por quê? Além dessa questão da vacina que você citou, eu acho que era importante explicar. Nós estamos ainda numa pandemia, há todo um debate se a vacina vai começar a ser administrada a partir de janeiro que o governo do estado já disse, se vai ser a partir de fevereiro que o governo federal já disse. Há uma confusão, os planos apresentados eles não são claros, nós não temos ainda por parte da Anvisa uma autorização, então há uma dúvida muito grande e as pessoas estão preocupadas porque nós não saímos da pandemia, ao contrário, a pandemia voltou de forma muito dura a atingir as pessoas no estado de São Paulo e no país. É só olhar a quantidade de leitos ocupados nos hospitais particulares e nos hospitais públicos. Nós estamos vendo um momento delicadíssimo. Na discussão orçamentária nós indicamos que o governo não apontou a rubrica para compra de vacinas. Então nós não temos nem como saber qual é a expectativa, quanto é que o governo vai gastar para comprar as vacinas necessárias para aqueles que moram no estado de São Paulo. E a outra coisa é que também não tem dotação para UTIs. O que dificulta, dificulta o legislativo fiscalizar o gasto do executivo? Esse é o grande problema. Então nós batemos nisso. Isso é uma das questões, a questão da falta de rubrica para a vacina. Quando a gente fala de rubrica para a gente parece ser fácil, mas o que é? É quando você escreve no orçamento, vamos ter um milhão para a vacina. Então você vai acompanhando ao longo dos 12 meses se um milhão foi gasto ou não, se ele foi empenhado, se foi pago, se foi liquidado. Quando não tem, você faz um voo cego e você tem que ir atrás para saber como é que o governo está pagando a vacina. Mas não tem só o problema da vacina. Tem um outro problema gravíssimo que nós levantamos, que foi a redução dos recursos para as Santas Casas. Hoje as Santas Casas no Estado tem um papel importantíssimo. E infelizmente o governo apresentou uma redução de 487 milhões, o relator suplementou, colocou apenas 8 milhões, repôs, mas nós temos uma perda de 479 milhões para as Santas Casas. que nesse momento de pandemia passa a ter uma importância muito grande. É às vezes o único espaço que a cidade do interior tem para acolher os seus moradores. Estou falando da Santa Casa no caso da saúde, falei das vacinas e você ainda teve um corte na Secretaria de Saúde, um corte de mais de 600 milhões, 600, na realidade, para ser mais preciso, 686 milhões sem a correção. Nós não estamos comparando com a correção. se a gente corrigir em torno de 3% do orçamento desse ano, a perda é muito maior. Nós tivemos um problema com a segurança pública. O governo retirou 2,6 bilhões de recursos da segurança. O relator aportou apenas 72 milhões. Publicidade, que é um problema gravíssimo, e não são recursos para as campanhas de vacinação, de saúde, não. São recursos que podem ser utilizados para divulgar as obras que o governador quer fazer. Até porque o orçamento indica mais recursos de investimento para obras. É a ideia de ter uma vitrine e precisa ter dinheiro para divulgar essa vitrine. Isso tudo, por trás disso tudo, tem o interesse do governador de disputar o processo eleitoral do ano que vem. É uma pena, porque o governo devia estar preocupado com a administração e não com a eleição. Eu digo isso porque ele tira dinheiro de custeio. Custeio são os recursos aportados para a saúde, para a educação, para a assistência, e ele vai diminuindo. recursos que são aportados para atividades que já existem. E ele está tirando esse dinheiro e colocando investimentos novos, principalmente no caso das estradas. Aí você já fez referência à FAPESP, infelizmente, o governo disse que não vai mexer, mas o que foi aprovado aqui e que deve ser agora com a redação final aprovada é que tem um anexo que retira 454 milhões da FAPESP. diz lá que por decreto ele pode recompor. Mas se está dizendo que vai tirar, aliás, já tirou, esse dinheiro não está no caso da FAPESP, esse dinheiro já foi redistribuído no orçamento e nós nem sabemos para onde, porque a LDO desse ano, eles retiraram a necessidade de indicação, então nós estamos vivendo um momento delicado. Esses são alguns dos pontos que nós consideramos negativos, existem outros e por isso nos posicionamos contrário. É verdade também, é preciso dizer aqui, que o relator incorporou várias emendas das mais de 15 mil que foram apresentadas, mais de 3 mil foram incorporadas, mas não significa que o orçamento seja a peça dos nossos sonhos, então por isso nós votamos contra. O orçamento aprovado pela Assembleia é como se fosse o orçamento de uma casa. Você, a partir daquilo que vai ter ao longo do ano, que é uma expectativa de receita, vai gastar esse dinheiro nas áreas de saúde, educação, transporte, habitação, assistência, e é aqui que se define quanto cada área vai ter no ano que vem. Algumas áreas, elas são protegidas já por lei e elas têm um percentual mínimo, que é o caso da saúde e o caso da educação. E em alguns outros casos, o caso da FAPESP, você tem receita vinculada, que é o caso do 1% do CMS. Então, a importância do orçamento é que é a indicação para o próximo ano daquilo que vai ser gasto nas várias áreas que eu citei aqui. Qual foi a minha pergunta? Por que que não tem uma rubrica para vacina? A resposta do relator. Não, a saúde tem dinheiro suficiente e vai gastar na vacina. Essa é uma resposta insuficiente, incompleta, porque se você não tiver uma rubrica que diga exatamente qual o valor, você não tem como fiscalizar, como eu disse, e não sabe se de fato é prioridade. Claro que o governo fala que é prioritário, que vai estar atrás da vacina, que vai buscar um visa, bom, mas se é verdade isso, precisava ter lá na proposta de orçamento uma rubrica, um item dizendo que tem tantos milhões para gastar com a vacina. Então a resposta do relator foi incompleta. Aliás, ele diz que tem dinheiro, mas ele não diz exatamente quanto vai ter para a vacina. Foi essa a nossa crítica na reunião ao relator, além da questão do corte da saúde, que ele não recompôs como deveria. O PT apresentou várias emendas, em especial nas áreas que consideramos mais frágeis da sociedade nesse momento de pandemia e do pós-pandemia, que não deve ocorrer logo no primeiro semestre. Se considerarmos que as vacinas serão ministradas, para os idosos, para o pessoal da saúde, para os índios, para os quilombolas, para o pessoal da segurança, da educação, você tem uma parcela que está fora dessas prioridades que só vão ter vacina possivelmente no segundo semestre. O PT propôs emendas, por exemplo, para manter o Viva Leite, que é um programa do governo do estado que ia ser reduzido. Aliás, foi um debate que nós fizemos no público e o governador reconheceu que ia recompor. Nós apresentamos emendas, elas foram acatadas. Nós apresentamos emendas no Bom Prato. O estado passou a oferecer o Bom Prato também à noite, queria recuar, a gente brigou. Aportamos recursos numa área que eu considero fundamental, que é as frentes de trabalho. Não adianta pensar que você tira a pessoa de uma situação precária se não oferecer trabalho, emprego, renda. Não é com auxílio que você resolve. é verdade que o auxílio dado pelo governo federal esse ano possibilitou que 23 milhões de pessoas saíssem da linha de miséria ou não entrassem na linha de miséria porque perderam emprego, pararam de produzir. Esse aporte foi importante. Agora, mais do que você ter uma ajuda, uma bolsa, um auxílio, você precisa ofertar emprego. Então, nós conseguimos repor dinheiro nesse programa e espero que a secretaria utilize para ter mais gente contratada e empregada nas prefeituras do Estado possibilitando que elas sobrevivam a partir do seu esforço e não a partir do auxílio assistencial do governo. Então, nesse sentido, nós conseguimos avançar. Recompusemos dinheiro para o Banco do Povo, para a Habitação, para os programas sociais. Óbvio que ainda há essas lacunas e que, infelizmente, o relator não teve a possibilidade, eu diria, de resolver. Por isso que nós temos uma crítica contundente nesses pontos. A proposta orçamentária traz uma autorização ao governador de remanejar 17% do orçamento. São 40 bilhões. Portanto, ele tem uma brecha constitucional, legal, que possibilita transferir recursos, remanejar recursos. Essa é uma crítica que a gente também fez porque entendemos que o percentual de 17% é elevadíssimo. Se olhar o orçamento da Câmara Municipal de São Paulo, o remanejamento é de 10%. Se você considerar que a inflação fixada é de 3%, 17% é um valor muito alto. A gente está falando de 40 bilhões. É mais dinheiro do que muitas pastas do Estado. Agora, como nós apontamos que houve redução de recursos para a saúde, não tem rubrica para a vacina. É sempre uma preocupação maior, principalmente se a gente entrar de novo, como a gente está vendo, um crescimento exponencial de casos, de internações, de pessoas que precisam ir para a UTI e é preciso que o governo reponha recursos nessas áreas, não só da saúde, mas também da rede de proteção das pessoas. Aqui no Estado de São Paulo, o governador não criou um auxílio para as pessoas como o governo federal com os 600, os 300 e o governo municipal, na disputa eleitoral, acabou aprovando um auxílio de 100 reais. O Estado não tem, talvez com a volta ou com a continuidade da doença, da pandemia e com a elevação de casos, o governo estadual tenha que criar um programa emergencial de auxílio com recursos para as pessoas que perderam o emprego e que não conseguiram voltar ao mercado de trabalho porque ele não está reaquecido. E uma outra coisa importante é que o orçamento desse ano, no que diz respeito às receitas, ele não terá o impacto negativo apontado pelo governo no início e no meio do ano. Falava-se uma perda de 20 bilhões, mas não é isso que deve acontecer. Aliás, o mês de novembro que fechou, a gente teve uma arrecadação recorde de 15 bilhões de CMS. E dezembro, normalmente, é o mês em que se arrecada mais. Portanto, nós devemos fechar as receitas desse ano muito próximo daquilo que foi apontado na peça orçamentária aprovada o ano passado. Cada parlamentar aqui tem 5 milhões e 400 mil de emendas parlamentares. Uma parte para a saúde, são emendas impositivas e uma outra parte para a infraestrutura, para outras áreas. As emendas são importantes, como você disse, muitas vezes o prefeito vem com o Pires na mão pedir para o deputado, para o deputado estadual, para o deputado federal, para o senador, porque os deputados federais também têm recursos nesse sentido. O que eu tenho feito com relação a isso? A gente tem aportado emendas na área da saúde para ajudar, mas nós também estamos propondo um debate, que é o debate sobre o desenvolvimento econômico regional, que na minha opinião é o caminho mais importante nesse momento. E o que a gente tem feito? Só para você ter uma ideia. Nós promovemos esse ano um encontro virtual com dois cônsules, o da Itália e o do Israel, para discutir parcerias com o Alto Vale do Ribeira. O Alto Vale do Ribeira, para quem não conhece ou para quem conhece, é aquela área que tem lá a cidade de Apiaí, tem o pessoal de Itapirapuã, de Ribeira, Itaoca, Barra do Chapéu. É essa parte alta do vale, porque você tem a parte baixa que está no sentido litoral. A parte baixa do vale é a parte mais rica. O Vale do Ribeira é a região em que o IDH é o mais baixo do estado. Se a gente tivesse que olhar para o estado e dizer, onde concentra a pobreza? No Vale do Ribeira. Então, o que a gente tem feito? A gente procurou abrir um canal de diálogo entre países que têm interesse no estado de São Paulo e regiões que são mais carentes. O governador lançou ano passado um programa chamado Vale do Futuro. Importantíssimo. Agora, para que o vale possa ser do futuro, é preciso que o presente tenha investimento. Nesse caso específico dessa região, o grande problema, aliás, os dois grandes problemas são infraestrutura viária, muitas estradas distantes sem asfalto, e o problema da telecomunicação. você não tem acesso ao sinal das operadoras, até porque, para quem não conhece, é uma região de proteção ambiental, aliás, é a maior reserva de Mata Atlântica, um dos lugares mais bonitos do estado de São Paulo e que precisa ser valorizado. O que a gente fez agora, recentemente, no início da semana? Nós levamos o consul e a vice-consul da Itália, Filipe Larosa, e a Lívia, Satulo, para conhecer em loco essa região. E assim, repare, é uma região pouco adensada, mas que tem uma possibilidade muito grande. E tiver uma oportunidade de, na prestação de contas do secretário de turismo, Vinícius... Lumerts. Lumerts. De dialogar sobre isso. Eles estão com um programa de turismo e tal, mas qual é o problema de novo? A maior parte do programa está para o Baixo Vale, não está para o Alto Vale. Então, além das emendas, só para concluir a ideia, a Assembleia pode e deve buscar alternativas de parcerias. Nós estamos fazendo isso com a região do Alto Vale, mas nós vamos fazer com outras. O governador também está fazendo. Mas qual é o problema, na minha opinião? É a falta de democratizar o debate, porque o governador muitas vezes pensa o Estado a 100 quilômetros da capital. Nós precisamos pensar o Estado a 600, 700 quilômetros. Por exemplo, a região do Pontal do Paranapanema, do Alto Vale do Ribeira, mas a região de Fernandópolis, a região de Araçatuba. É preciso pensar essas regiões que têm potencial, mas que estão mais distantes das regiões em que o governador muitas vezes aporta um investimento, uma empresa nova. Essa é a ideia e as emendas vão continuar sendo feitas. Infelizmente, os prefeitos vão continuar pedindo, mas nós precisamos pensar um desenvolvimento sustentável que possa gerar emprego e renda e melhorar a qualidade de vida das pessoas da região. não de uma cidade, mas de uma micro ou macro região. O deputado Danilo Balas, do PSL, falou sobre os problemas que o IML, Instituto Médico Legal de Sorocaba, no interior do Estado, vem enfrentando. O deputado Danilo Balas se mostrou indignado com a situação encontrada no local e a falta de fiscalização no IML de Sorocaba. Sorocaba tem quase 700 mil habitantes e é sede de uma região metropolitana que passa de 2 milhões de habitantes. No dia 19 de novembro, após receber várias denúncias de irregularidades no IML de Sorocaba, compareci na sede do IML, que fica num prédio horrível, já está num prédio inadequado há muito tempo. eu sou agente da Polícia Federal e há dois anos já fazia as escoltas de presos, por exemplo, para passar por exame de corpo de delito ali no IML de Sorocaba. Então, eu tenho conhecimento do que estou falando. Fora o contato com os servidores da Polícia Técnico-Científica pelo Estado de São Paulo, contato com familiares de cidadãos que precisaram do atendimento do IML. Então, fiz uma uma visita ao IML de Sorocaba para verificar se essas denúncias realmente eram verídicas ou não. Tudo foi a representação ao Ministério Público. O Ministério Público de São Paulo, especialmente de Sorocaba, tem profissionais capacitados, haverá uma análise técnica e jurídica principalmente, com certeza o Ministério Público vai oficiar a vigilância sanitária, coisa que o deputado Danilo Bala já fez, ao Corpo de Bombeiros para verificar se o IML de Sorocaba tem o AVCB. Eu já sei, Júlio, que não tem o AVCB do Corpo de Bombeiros. A vigilância sanitária já não havia passado há mais de ano no IML e semana passada fez nova visita, encontrou várias irregularidades, apontou para a Secretaria de Segurança, que o IML é vinculado à Polícia Técnico-Científica, que é vinculado ao Secretário de Segurança. Apontou as irregularidades e acredito que o Ministério Público vai, sim, neste final de ano, notificar o IML, a Secretaria de Segurança e logo no início do ano, por questões de saúde pública, essa representação vai dar andamento, sim. São várias irregularidades. Para como isso de conversa, você tem uma sala para receber as pessoas e essa mesma sala de recepção do IML, o teto é baixo e fica uma sala muito escura. As cadeiras dispostas para recebimento do público, quem foi vítima de agressão, por exemplo, da Lei Maria da Penha, fica nessa sala. O agressor muitas vezes que alega que foi agredido também vai para a mesma sala de recepção. Vítimas de estupro aguardam no mesmo local. Vítimas de acidentes de trânsito, aquelas pessoas que precisam passar por exames de corpo de delito, mesmo local. E presos, por exemplo, que explodiram bancos pela região, também vão até o IML, aguardam na mesma sala de recepção, policiais com seus fuzis, eu sei porque eu fazia escolta com arma curta e arma longa desses presos que precisam passar por corpo de delito para dar entrada no sistema penitenciário. Então, veja que problema, Júlia, numa mesma recepção, todo esse grupo de pessoas presos de alta periculosidade e também familiares, familiares, por exemplo, da vítima de estupro. Então, essa foi a primeira aberração que a gente encontrou no local. Paredes e tetos com mofo, na minha representação, essas fotos estão, foram levadas ao Ministério Público, o necrotério fica no andar superior e a parte administrativa na parte de baixo. o necrotério, a parede que divide o necrotério para a sala administrativa, o teto, na verdade, ele tem perfurações e após a necrópsia no andar superior, a sala é lavada e fluídos caem na parte administrativa, sangue e fluídos, restos daquela necrópsia, falta de efetivo também, verificamos e não temos médicos peritos, papiloscopistas, auxiliares de necrópsia, o governo do estado já não faz concurso e não chama aqueles aprovados há muito tempo. É um total descaso do governo do estado com os IMLs. IML, lembrando, é vinculado ao diretor-geral da Polícia Técnico-Científica, que é vinculado ao secretário de Segurança Pública, que é do governo do estado de São Paulo. A nossa região lá, Sorocaba, você tem a cidade de Araçariguama, que é perto aqui de São Paulo, e nós percorremos até Itararé com a divisa do Paraná. São três IMLs, Sorocaba, Itapetininga e Itapeva. O de Itapetininga não funciona de sábado à noite e domingo. Então, todos os casos vão para Sorocaba. O de Itapeva só tinha atendimento nas quintas-feiras, no período da tarde. O médico perito que atendia lá pediu exoneração semana passada. Não aguentou mais, pediu exoneração, não é mais servidor do estado de São Paulo. Ou seja, todas as mortes e corpos de delito da cidade de Itapeva e região, que vai até na divisa do Paraná, Itararé, River Sul, estão indo agora para Sorocaba. Então, o governo do estado virou as costas mais uma vez, agora, para a área técnico-científica, como já vem virando as costas para a polícia militar, polícia civil, polícia penal, agentes sócio-educativos. Então, o nosso papel aqui é como deputado eleito também por essa bandeira da segurança, é fiscalizar órgãos públicos e dar uma resposta a você, cidadão, que necessita desse serviço do estado. O serviço público, algumas pessoas têm uma visão distorcida do servidor público. É óbvio que nós temos que dar o braço a torcer, tem servidor que não faz jus ao seu trabalho, ele não trabalha, não veste a camisa, mas a grande maioria veste a camisa assim, época de pandemia, servidores da saúde, servidores concursados que estiveram na linha de frente, servidores da segurança pública, a escolta de presos não parou, a polícia militar continuou atuando, prendendo traficantes, presos que saíram do sistema penitenciário e não retornaram, a polícia civil continuou nas delegacias atendendo o público, então, a polícia penal não parou, as penitenciárias estão lotadas e o trabalho ali da polícia penal continua, então, é uma atividade essencial para o estado, na pandemia não foi paralisada e o IML é mais uma função estatal que não parou, os corpos de delito continuaram, as escoltas de presos também, as vítimas de agressão doméstica, os números aumentaram e essas mulheres procuraram o IML, e Sorocaba continuou com o número de atendimentos gigantesco, agora vem aumentando ainda mais e só temos cinco peritos médicos legistas para toda essa área, essa extensão territorial. Nós, profissionais da segurança pública, eu entrei em 1994 na polícia militar, tenho quase 27 anos de trabalho policial, 12 anos na polícia militar, quase 15 na polícia federal, rodei o estado do Acre, por exemplo, na polícia federal, na fronteira do país, do Brasil com a Bolívia, rodei vários estados em operações de combate à corrupção, de combate ao tráfico, de armas e drogas, e a polícia militar é aquela que primeiro atende a ocorrência. Quando o cidadão chama o 190, é a polícia militar que chega primeiro, ela tromba, a gente costuma falar que a PM, a viatura, tromba a ocorrência e o cidadão aponta, olha, aquele mercado acabou de ser assaltado. Então, aquela dupla de policiais, ela é pega de inopino, mas com o treinamento seguem para fazer abordagem, muitas vezes são recebidos a bala, como nós falamos, e dão a própria vida, doam a vida pela população. Então, os policiais de São Paulo, é a civil, a penal e a polícia militar tem dado as suas vidas, mortes estão aumentando no estado de São Paulo pelo enfrentamento, os bandidos estão cada vez mais bem armados e a polícia militar e a civil e a polícia penal, muito embora sejam as polícias mais desvalorizadas do Brasil, a polícia de São Paulo é a polícia pior paga no Brasil e mesmo assim está lá na rua combatendo o crime, dando a sua vida às mães e pais e avós que entregam ao estado na formatura aquele garoto ou garota de 18 anos. Eu entrei na polícia militar com 17 anos. Então, as mães estão doando seus filhos para combater o crime organizado e, hora ou outra, infelizmente, a polícia militar, a polícia civil e a penal não têm o devido valor, às vezes pela população, poucas vezes e principalmente pelo estado. O estado, friso mais uma vez, está sendo o governo o pior de toda a história para a segurança pública de nosso estado de São Paulo. Nós tivemos uma proibição quase que total da aquisição de armas de fogo pelo governo lá anterior, que passou para a Polícia Federal, por exemplo, para que fosse rígida na autorização até da compra do armamento, inclusive por profissionais de segurança. Aquele guarda municipal, que é a Polícia Municipal, dava entrada para solicitação de aquisição de arma de fogo. muitas vezes a ordem do governo federal era negar para todos. Pessoas que já tinham as suas armas há muito tempo tiveram negados as prorrogações de autorizações de armamento. Aquele senhor que está no sítio para defender a sua terra, defender a sua família, às vezes tem um filho e um filho e os bandidos invadem, ele tem sim que ter a sua arma de fogo. Aí o governo lá de trás, o governo do PT, ele proibiu essa aquisição de armas. Com a vinda do governo atual, do governo Bolsonaro, que eu apoio, nós tivemos uma ampliação do conceito de aquisição de armas, do porte de armas e uma justiça. O cidadão tem direito à autodefesa. Se o órgão público, se o Estado não consegue proteger o cidadão, ele tem direito de autodefender e defender a sua família. Com isso, eu apresentei aqui na Assembleia esse projeto de lei para isenção do ICMS para quem quer adquirir armas de fogo. Tem requisitos, não é adquirir 10 armas, não. Você tem requisitos para aquisição de armas de fogo, uma a cada dois anos, não pode revender para não se tornar um comércio, para aquele cidadão de bem, para aquele policial militar, guarda municipal. Espero que a bancada da Segurança Pública, a CCJ, a Comissão de Orçamento também, entendam esse importante projeto e ele dê sequência. O IML de Sorocaba, ele precisa, não de reforma, ele precisa de mudança de local. O prédio é totalmente inadequado e o que eu vi foi um show de horrores nessa fiscalização do IML de Sorocaba. Recebi também várias denúncias de outros IMLs, Santos, Bauru, Itapeve, Itapetininga, o pessoal pedindo, deputado, venha fazer uma visita e a situação está a mesma. A deputada doutora Damares Moura, do PSDB, falou da expectativa para o ano de 2021 e da Lei Estadual de Liberdade Religiosa, aqui no Estado de São Paulo. A deputada Damares disse que foi uma luta de 12 anos, desde a época em que ela era membro da Comissão da Liberdade Religiosa na OAB, Ordem dos Advogados do Brasil. Vamos conferir? A gente continua vivendo, na minha avaliação, um período desafiador, muito mais do que aquele que nós todos prospectamos quando assumimos os nossos mandatos. Nenhum de nós ali quando iniciamos a nossa atividade parlamentar em 2019, imaginávamos que enfrentaríamos esta severa crise de saúde pública maior dos últimos 100 anos e, naturalmente, isto, de alguma forma, mudou as nossas metas e nossas atuações. Hoje existe uma concentração de esforços e eu falo pelo meu mandato, uma concentração de esforços para melhorar a saúde da população. Só para eu fazer aqui um atítulo de exemplificação, esta semana, que foi uma semana difícil, que nós estamos assistindo uma escalada da doença em todo o Brasil, os pedidos que recebemos encaminhados por vereadores, por prefeitos, todos diziam respeito à questão da saúde. Eu estou dando esse exemplo para dizer que o meu mandato pretende seguir no cumprimento de tudo aquilo que eu me propus a realizar quando concorri à eleição, eu acho que eu tenho esse compromisso. Eu sou muito exigente comigo mesma quanto àquilo que as pessoas esperam de mim, especialmente quando essa expectativa foi criada no meu eleitor. Quer dizer, eu vim para o parlamento com bandeiras muito claras e o meu eleitor sabe o que essencialmente eu quero defender, embora eu participe de todos os grandes debates da casa, mas eles têm uma expectativa de cumprimento daquelas propostas que foram feitas durante a campanha. E eu tenho essa responsabilidade para como eu eleitor e sigo com este cronograma. Eu tenho duas bandeiras muito claras que é o combate à violência doméstica e é um guarda-chuva que alcança violência contra os mais vulnerabilizados, crianças e adolescentes, mulheres, idosos e pessoas com deficiência que nas relações intrafamiliares são aqueles mais submetidos aos ciclos de violência. Eu sigo com este cronograma. Eu não vou interrompê-lo mesmo diante da crise. A crise tem que ampliar a minha atuação, mas eu tenho que cumprir este cronograma de trabalho que eu propus ao meu eleitor e naturalmente não é só para o meu eleitor, porque nós não estamos no parlamento para servirmos ou atendermos a expectativa só do nosso eleitor. Nós estamos para servir todo o povo de São Paulo. Então, qualquer proposta que eu tenha feito e que eu esteja cumprindo, ela não está alcançando apenas o meu eleitor, ela está alcançando o povo de São Paulo e é esse o objetivo. E trabalho com o combate à intolerância religiosa, que foi um assunto problematizado agora na pandemia, vocês devem ter acompanhado relacionado à manutenção da atividade religiosa ou da sua essencialidade e talvez seria até objeto de um outro programa, não dá para a gente falar disso agora, a minha posição sobre o que é realmente essencial, inclusive o que está previsto no nosso ordenamento jurídico brasileiro como atividade essencial, não é? Mas eu não posso destrezar a importância da manutenção do núcleo da atividade religiosa, inclusive para que as pessoas consigam passar pela crise, sustentados por aquilo que lhes dá essa condição de passar pela crise, que é a sua fé e o exercício da sua atividade religiosa. Então, assim, a gente segue agora em 2021 focados no cumprimento das propostas de campanha como temos feito até aqui, agregando a esse trabalho que precisa ser cumprido, esse cronograma precisa ser cumprido, agregando a ele este atendimento, o quanto pudermos, inclusive na indicação de emendas parlamentares e a interlocução com o governo para a gente poder fortalecer aí as questões relacionadas à promoção da saúde, o atendimento das pessoas, que em última análise nós estamos falando de vidas humanas. Essa semana eu falei uma coisa, eu repeti um pensamento que eu expressei no auge ali da pandemia em 2019 e 20 eu disse que impérios já ruíram e foram reconstruídos e eles foram reconstruídos de que forma? Com vidas humanas. Humanista como sou e defensora da vida humana como sou historicamente aí a minha luta é essa, eu não posso de forma alguma hierarquizar a questão da vida humana e colocando-a em um plano igual a outras necessidades ou abaixo de outras necessidades. Para mim, vidas humanas que são aquelas com as quais nós reconstruímos tudo, tudo é com a vida humana. Esta está acima de todas as coisas. é prioridade do meu mandato esta participação efetiva na manutenção, na promoção da vida humana, da saúde, porque é com isto que eu acredito que vamos retomar, que vamos retomar crescimento, que vamos retomar desenvolvimento, é com vida humana preservada e saudável. Tem uma vitória que foi realmente um marco histórico. Eu preciso destacar isto com muita ênfase, porque é um sonho antigo, não apenas meu, mas de todos aqueles que estão envolvidos com o combate à intolerância religiosa, que para os que nunca sofreram parece um assunto de segunda ordem, de segunda importância. E não é. Não é quando nós estamos falando, segundo o último censo, que mais de 80% dos brasileiros são religiosos, então nós não estamos falando de um problema pequeno, nós estamos falando de uma população quase que na sua totalidade que adota algum tipo de crença e que precisa, nesse sentido, ser protegida e ser defendida e ser promovida essa possibilidade do exercício livre, livre e desimpedido da sua crença. E esta é uma bandeira, todos já sabem, da minha atuação, não só no parlamento, mas de um ativismo que eu tenho aí há quase 20 anos no Estado de São Paulo e uma grande parte dele dentro da Ordem dos Advogados do Brasil, aqui na seccional de São Paulo, onde eu fui membro fundadora da primeira Comissão de Liberdade Religiosa da UAB no Brasil. Então, a grande vitória deste ano foi a aprovação na Assembleia Legislativa da Lei Estadual de Liberdade Religiosa. Uma lei que eu propus assim que tomei posse, um pouco depois, e que tramitou aí pelas comissões da Casa por aproximadamente um ano e meio e finalmente após todo o trâmite legislativo, foi a plenário e foi aprovada. Eu, inclusive, aproveito para uma vez mais agradecer a todos os colegas que acreditaram num projeto amplo, inclusivo, 83 artigos, abrangendo a proteção, defesa, promoção e garantia do exercício da liberdade religiosa nas mais diversas situações de convivência humana e para todas as crenças religiosas, inclusive o direito de não crer, porque é importante a gente entender que liberdade religiosa alcança o direito de crer e de não crer, e os indivíduos que não têm uma crença religiosa eles estão igualmente cobertos pelas garantias de serem respeitados na escolha que fizeram. E este projeto de lei, o PL 854, que agora já é lei aprovada na Assembleia, é um marco histórico na minha avaliação que pesquisa o andamento da liberdade religiosa no mundo e no Brasil, é um marco histórico não só estadual, não só nacional, mas internacional, porque nós não conhecemos uma legislação, embora eu acompanhe inclusive a aprovação de outras legislações ao redor do mundo para garantir o exercício da liberdade religiosa, mas de fato não há um texto tão amplo, tão inclusivo e que nasceu de uma escuta ampla dos mais diversos segmentos religiosos de juristas e outros ativistas, não é? É um texto tão amplo, tão inclusivo e que desse de uma forma tão clara não é? A garantia do exercício de um direito que é fundamental. Essa é uma vitória extraordinária para o meu mandato, eu diria até que pode ser finalmente se configurar como a maior do mandato, porque concentra uma luta, concentra uma luta muito antiga e certamente vai dar aos paulistas possibilidades mais claras, mais definidas e mais enfáticas. Como exercer a sua liberdade religiosa no Estado Democrático de Direito, no Estado de São Paulo, sem qualquer embaraço, seja do Estado, seja do setor privado, seja de escola, escolas militares e tantos outros espaços de convivência humana que foram incluídos nesta lei. Portanto, eu posso dizer que além de todo o trabalho que nós fizemos para participarmos conjuntamente dos esforços de combater a pandemia e de assistir vidas e saúde humana, porque eu estive intensamente envolvida com isso, a aprovação da lei estadual de liberdade religiosa no meio desta crise foi um alento, foi uma vitória e foi um marco histórico para a liberdade religiosa, eu não diria só no Estado, mas no Brasil e no mundo. A minha homenagem ao governo do Estado de São Paulo que priorizou aquilo que eu também priorizo. Então, eu não posso partir de outro parâmetro para fazer esta avaliação, senão daquele que norteia a minha vida, a minha atuação e as minhas convicções, que é a prevalência absoluta de esforços para a manutenção da vida humana. Então, nesse sentido, eu preciso render a minha homenagem ao governo de São Paulo que priorizou a vida humana e isso inclui e passa necessariamente por uma vacina, porque, embora haja tantos esforços para que as medidas de sanitização sejam respeitadas, uso de máscara, uso de álcool gel e afastamento social, isso tudo é importante, mas nós sabemos que o combate efetivo ao vírus passa por uma vacina. Isso não sou eu que estou dizendo, eu nem sou especialista na área da saúde, sou advogada, mas são especialistas na área da saúde que dizem passa pela vacina, nós precisamos de uma vacina. Então, a forma como o governo de São Paulo conduziu o processo de identificação de uma vacina e essa parceria construída por meio do Instituto Butantan, acreditadíssimo, completando aí os seus 120 anos de existência, o maior produtor de vacinas do hemisfério sul e ninguém questiona, ninguém questiona o vigor do Instituto Butantan, a responsabilidade e a seriedade. Então, eu rendo minhas homenagens e eu entendo que foi feito com planejamento, foi feito com antecedência, existe um plano claro de vacinação, existem postos identificados para realizá-las, existe pessoal pronto para fazê-la, existe equipamento, insumos para começar a vacinação e existe a vacina, não é? É que por mais que esteja sendo objeto das mais diversas controvérsias, não é? Ficou claro ontem na apresentação, inclusive da sua eficácia global, de que ela atende sim. Ontem eu não ouvi governos, eu ouvi especialistas em saúde, não é? Para formar a minha própria convicção que está formada, são grandes cientistas, não é? que afirmaram que a vacina ela é eficaz, é uma vacina valiosa e a gente faz um apelo, é um apelo com coração, um apelo de mãe, um apelo de parlamentar, um apelo de cidadão, não é? Que nós participemos deste programa de vacinação porque precisamos interromper a escalada desenfreada desse vírus que passa necessariamente por uma vacina que é segura, uma vacina que é eficaz, não é? Para casos graves, internações, ela é 100% eficaz, para casos moderados também, para casos leves, 78%, para casos levíssimos, 50%, um pouco mais de 50%, é uma vacina segura, é uma vacina eficaz e se Deus quiser, é uma vacina que vai conter a escalada de mortes, a escalada de internações, a escalada de doentes graves da COVID-19. Então, essa é a avaliação que eu tenho a fazer, eu fico muito confortada com a ideia de que nós já temos aqui em solo paulista a vacina para o início do seu programa de vacinação dos nossos cidadãos aqui de São Paulo. E que sejam para todo o Brasil, e que sejam todas as vacinas. Nós estamos falando da Coronavac, mas que sejam todas, nós precisamos de todas as vacinas possíveis neste solo brasileiro, para nós salvarmos a vida e a saúde dos cidadãos brasileiros. O giro parlamentar vai para um breve intervalo e volta já com outros assuntos que movimentaram o parlamento paulista. Não saia daí! O giro parlamentar está de volta para deixar você bem informado sobre tudo o que acontece aqui na Assembleia Legislativa. A deputada Janaína Pascoal do PSL falou da expectativa sobre a volta dos trabalhos aqui na Lespe e comentou do uso da vacina Coronavac. Quando isso tudo começou, eu mandei requerimentos de informação para o governador, eu fiz uma audiência online com o doutor Dimas Covas, isso lá atrás, quando começaram a falar de Coronavac. eu fui para uma visita presencial no Butantan, fiquei seis horas lá dentro, literalmente inspecionando mesmo, sabe? E eu descobri, tanto na reunião administrativa que fiz com a diretoria e com a presidência do Butantan, como nas reuniões que fiz com os cientistas, que o Butantan desenvolveu um soro na mesma tecnologia do soro antiofídico, que é, assim, reconhecido na América Latina inteira, né? Nós somos referência na sorologia antiofídica e o Butantan desenvolveu um soro. Diferentemente da vacina, o soro é aplicado como um antídoto para as pessoas que já estão doentes. O que tem me intrigado é a falta de estímulo, de energia, né? Por parte do governo do Estado e com todo o respeito do próprio Butantan para obter autorização para utilizar esse soro, ainda que seja numa pesquisa com seres humanos. Nada impede que a utilização desse soro num primeiro momento seja numa pesquisa, uma grande pesquisa com seres humanos. Só que, ao fazer a pesquisa, já estaremos tratando, por exemplo, vamos imaginar aqueles pacientes que já estão ali numa, não digo na UTI, porque pelo que eu entendi, né, das aulinhas que eu tive lá sobre o soro, ele tem mais efeito naquele paciente que é enfermaria, não o paciente que é UTI, para evitar que o paciente enfermaria vá para a UTI. Por que não brigar, no bom sentido, para que a Anvisa libere uma pesquisa com seres humanos com as pessoas que estão internadas no Emílio Ribas, no HC, né, que são hospitais de excelência, a administração desse soro seria cercada de todos os cuidados, nós poderíamos avaliar e, a depender dos resultados, aplicar em larga escala. Então, existe uma luta da imprensa, uma luta do governo, do próprio Butantan, para aprovar em tempo recorde uma vacina que a eficácia está se mostrando muito aquém do esperado, uma vacina cara, uma vacina que o governador quer que o Ministério da Saúde compre, e essa luta dele já vem de muito tempo, e nenhum esforço para sequer testar o soro que é 100% brasileiro, que por ser desenvolvido aqui, automaticamente será muito mais barato. então eu tenho lutado, sabe, para que essa pauta da vacina que é importante não ofusque outros caminhos não menos importantes que são relevantes para o tratamento de quem já está doente e, por óbvio, para evitar mortes, né? Então, eu estou acompanhando assim com muita atenção a situação no Amazonas, já na primeira onda, eu acompanhei de perto a situação no Amazonas, conversando com profissionais de saúde de lá, lendo a imprensa local, e eu estou testemunha de que no Amazonas eles conseguiram controlar a primeira onda fazendo tratamento precoce. O que é tratamento precoce? É o diagnóstico precoce e uma atitude médica precoce. Não tem nada a ver com preventivo no sentido de dar remédio para quem não tem a doença. Então, a imprensa, que, para mim, quer derrubar o presidente Jair Bolsonaro, ao lado de outras tantas forças que agora estão vendo que está acontecendo nos Estados Unidos, então, se animaram com essa pauta. A imprensa pega uma terminologia, tratamento precoce ou diagnóstico precoce, medida médica precoce, e divulga como sendo medicalização preventiva. Ninguém que defende tratamento precoce quer que se distribua remédio para quem não tem doença. Eu mesma já dei entrevistas para a imprensa convencional defendendo tratamento precoce e o veículo colocou na chamada. Janaína defende cloroquina. Eu não falei de cloroquina nem uma vez. Então, assim, o que a gente quer? E a gente não quer porque a gente é vaidoso e quer que a nossa visão prevaleça. A gente quer porque isso salva vidas. E a primeira onda do COVID já provou que salva. Nós queremos que as pessoas não fiquem esperando terem faltas de ar insuportáveis para irem para o hospital. Nós queremos que quando alguém é diagnosticado com COVID e já tem algum sintoma, que se alguém seja medicado, há critério do médico. Então, eu conheço pessoas que tiveram COVID e foram orientadas a tomar anti-inflamatórios. Outras pessoas tomaram antibióticos. Outras tomaram antibióticos combinados com cortisona. Foi, por exemplo, no meu caso, por orientação médica, eu também tive óptico, cortisona e o que eu considero que me salvou, anticoagulante. Só que quando a gente vai para a imprensa, eles ridicularizam esse tipo de tratamento, sabe? Será que eles não estão vendo que os hospitais de ponta estão salvando as vidas das pessoas assim? Será que o ódio ao Bolsonaro é tanto que justifica ridicularizar o que está salvando vidas, deixar as pessoas morrerem? Ou existe algum interesse por trás? Porque quanto mais gente morrer, mais a pauta da vacina ganha força, as vacinas são caras, muitos laboratórios vão fornecer essas vacinas. Então, assim, por mais que eu seja a defensora das vacinas, eu não posso fechar os olhos para uma realidade de interesse comercial. Então, eu tenho defendido e sigo defendendo e venho nessa linha desde o princípio que nós temos que trabalhar nas duas frentes, na verdade, nas três frentes. cuidar, então evitar aglomeração, usar máscara quando estiver em um ambiente com outras pessoas, usar o álcool gel, não fazer cerimônias, eventos desnecessários, tá? Então, eu tenho sido bem responsável nisso. Vamos brigar pelas vacinas, fazendo os estudos necessários, com a cautela necessária, mas não vamos abandonar as muitas formas de tratamento que já se mostraram eficazes, ah, mas a academia não concluiu que isso cura a Covid. Pera lá, o fato de não ter um remédio contra a Covid não pode permitir que você não trate uma pneumonia causada pela Covid, entendeu? Porque as pessoas confundem isso, né? Os jornalistas adoram dizer, mas o ministro não é médico, só que os jornalistas também não são, compraram uma pauta ideologizada, né, de quem quer derrubar o Bolsonaro, e estão prejudicando a população. Muitos médicos que acreditam na necessidade de medicar no início do diagnóstico da Covid estão com medo de medicar por causa do policiamento. Eu entendo que fere a ética médica proibir um médico de medicar, mas também fere a ética médica proibir um médico de medicar, sabe? Então, o que está acontecendo é muito grave, estou preocupadíssima, sobretudo, com o Amazonas. Eu ainda não comecei a receber, graças a Deus, né, e aí, por justiça, faço esse registro, reclamações de falta de atendimento no estado de São Paulo, estou acompanhando os números de perto, não vejo que São Paulo esteja numa situação assim de limite, né, de preocupante a ponto de justificar um fechamento total. Por outro lado, gostaria que o governador, os prefeitos, o presidente, que eles já anunciassem o cancelamento do carnaval, não acho prudente, nem justo, nem inteligente esperar chegar na véspera, onde as pessoas já planejaram viagens, onde os bloquinhos já fizeram fantasias para dizer que está cancelado e dizer que vai pôr polícia na rua ou fiscal. Vamos dar exemplo, né, vamos cancelar o carnaval já, né, tomar as medidas de responsabilidade, até para que nós possamos permitir que a economia siga funcionando, né, porque isso tem a ver com empregos, tem a ver com saúde também, com alimentação, permitir que as crianças voltem às aulas, porque também tem a ver com saúde mental, então assim, a gente tem que ser um povo mais evoluído, né, menos farra, menos festa, mais trabalho, mais responsabilidade, mais análise ponderada dessa situação que é complexa. Eu ministrei a disciplina bioética há muitos anos na USP e existem muitas normativas referentes às pesquisas com seres humanos, a parte da autonomia individual também e nesse momento de pandemia muitas leis foram editadas também, então existe a previsão, por exemplo, de que quando uma vacina ela é aprovada numa agência internacional, existe uma equivalência para aprovação no Brasil, ou seja, a Anvisa teria que aceitar essa aprovação num prazo bem curto. A questão é a seguinte, a Coronavac, e com isso eu não estou dizendo que ela não seja uma boa vacina, ela não tem ainda a aprovação sequer da agência chinesa, que seria a equivalente à Anvisa, pelo menos até onde se anunciou não existe, o que houve foram pesquisas feitas parcialmente na China, na Turquia, na Indonésia e no Brasil. Então, assim, é claro que todos nós temos pressa, todos nós queremos a população vacinada, mas eu compreendo a cautela da Anvisa, primeiro em virtude de ainda não ter essas aprovações no exterior, nem mesmo no país de origem da vacina, e é importante que se diga que a vacina é feita na China e está sendo envasada no Butantan com toda a responsabilidade e seriedade que o Butantan inegavelmente tem, mas ela é feita na China. Então, eu entendo que a Anvisa tem sim que ter cautela com relação a esta e as demais vacinas. Então, esse é um primeiro ponto. E uma segunda questão é que essas idas e vindas do próprio Butantan com relação às taxas de eficácia, elas acabaram gerando alguma desconfiança ou alguma insegurança, reforçando a necessidade de cautela por parte da Anvisa. porque, num primeiro momento, se anunciou entre 78% e 100%, depois, por força das pressões, entre aspas, baixou para 50%, existem teóricos e técnicos fazendo uma conta de 49%, que seria inferior à exigência da OMS. A própria OMS, e aí, se eu li na imprensa internacional, solicitou os estudos do Butantan, os estudos da Turquia, da Indonésia, porque chegaram a conclusões diferentes para compreender os critérios adotados e os porquês das divergências. Eu até já escrevi nas minhas redes que eu entendo que o fato do Butantan ter chegado a resultados menores do que eu esperado, para mim, reforça a seriedade do Instituto, porque seria interessante, vamos dizer assim, anunciar algo muito milagroso, e eles foram muito responsáveis. Talvez tenham errado nessas idas e vindas, mas o Instituto vem sofrendo pressão política, eu entendo aqui, sei da boa vontade do governador, mas entendo que ele errou em politizar muito a questão, com isso, não digo que o presidente não tenha politizado, mas o governador também politizou, abraçou uma vacina que vem sendo envasada por uma instituição como se fosse uma vacina de governo, então, tanto o presidente da república como o governador se apegaram a essa causa por uma briga quase pessoal que prejudica a população, então, assim, é um assunto muito mais complexo do que vem sendo alardeado pela imprensa, que coloca o governo federal como grande culpado, a Anvisa como um órgão que está agindo politicamente, e eu que tenho acompanhado esse assunto desde o princípio, de maneira, assim, bem aprofundada, eu não vejo dessa forma, eu não vejo dessa forma, e com isso, não estou dizendo que a vacina seja ruim, que as vacinas em geral não sejam necessárias, não tem nenhum tipo de pauta antivacina, mas são produtos que serão aplicados em pessoas sãs, e por isso, temos que ter cuidado, sim, tá? Ah, tá suspensa, tá proibido, Bloquinho? Vai ter desfiles? Estão proibidos os desfiles? Eu acho que tem que ser uma coisa muito mais clara do que foi, entendeu? Eu mesma, que sou uma pessoa informada, não estou, assim, tão convicta de que eles cancelaram mesmo, acho que isso aí tem que ser mais claro. Quando o governador, na véspera das festas de Natal e do Ano Novo, determinou o fechamento do comércio, por exemplo, na capital, o que ele conseguiu? Que muitas pessoas que trabalhariam, manteriam sua rotina, por exemplo, numa cidade que fica mais vazia nessa época, que é São Paulo, fossem para a praia. Então, no lugar de uma medida teoricamente preventiva gerar menos aglomeração, a medida gerou mais aglomeração. Se você lembrar, quando nós votamos, lembra aqueles feriados, antecipar feriados que eu passei à madrugada falando contra? Por quê? Porque se você cria um feriado de cinco dias, automaticamente as pessoas vão querer viajar, cada uma dentro das suas possibilidades, entendeu? Aí vão tumultuar o interior, vão tumultuar a praia. Então, assim, eu entendo que tinha que cancelar. Na minha visão, tinha que cancelar, só que tinha que cancelar já e não deixar para falar na véspera, porque na véspera gera muita indignação, gera muita revolta, gera desorganização, prejudica outras regiões. Então, assim, está faltando organização. Eu sou uma defensora da pesquisa, eu sou professora universitária, nós temos vários papéis na universidade, um dos que eu mais gosto é a orientação de pesquisa. Então, isso é a premissa número um, sou defensora. Só que, e eu tenho que testemunhar, sobretudo nas áreas mais humanas, e até na área de saúde, que houve uma captura da pesquisa pela ideologia esquerdista. Então, os números são muito manipulados, as conclusões são muito ideologizadas, mesmo as bolsas são muito concedidas para aquelas pessoas que pensam como as cúpulas. Então, assim, é importante a pesquisa, só tem que tomar cuidado do que a gente está chamando de ciência, porque a comunidade acadêmica, em especial nas áreas humanas, mas muito na área de saúde também, muitas vezes só considera ciência o trabalho com metodologia científica, mas que conclui da maneira que se quer que conclua. Vou te dar um exemplo da minha faculdade, que é o direito. eu perdi a conta do número de trabalhos acadêmicos defendendo legalização do aborto, legalização da venda de drogas e esse tipo de pauta com bolsa, trabalhos repetitivos, trabalhos sem inovação, ou seja, jogando dinheiro público fora, porque você ter tantos trabalhos com as mesmas pautas, com as mesmas conclusões, deixa de ser cientista, pesquisa e passa a ser criação de um exército, entendeu? Com gasto de dinheiro público. E quando vem um trabalho numa linha que desagrada, aí as pessoas chamam de ar científico. Então, assim, eu acho que a gente chegou num momento não só de defender a ciência, não, olha, vai tirar a verba da FAPESP, vai tirar a verba das universidades públicas, mas ter a coragem de discutir um pouco o papel dessas universidades, os critérios para a concessão dessas bolsas. Só de eu falar nisso, o povo vai se arrepiar. Mas é o seguinte, o dinheiro público, ele é limitado, sabe? O impacto de uma pesquisa para desenvolvimento de um fármaco, desenvolvimento de uma vacina, verificação do impacto de um procedimento de tratamento, esse tipo de pesquisa tem uma utilidade social que uma tese para falar de legalização, milésima tese, não tem. Então, assim, peraí, vai gastar dinheiro público com isso? Então, assim, eu sei que é difícil, mas me parece que em nome da ciência nós temos que debater essas questões. Houve uma pauta, os projetos foram avaliados, eu acho que o presidente acertou em retomar as reuniões de comissões online, quero crer que esse ano nós consigamos quórum com mais frequência, foi muito frustrante, muitas reuniões da CCJ sem quórum, no caso da comissão de saúde praticamente não teve convocação, e isso podendo fazer reunião virtual, porque houve um período que as reuniões tinham que ser presenciais, e aí como tem deputados idosos, deputados no grupo de risco, a gente até compreende de não conseguir quórum, mas não conseguir quórum, nas reuniões das comissões online, a meu ver é injustificável, é injustificável, então nesse aspecto das reuniões das comissões foi muito frustrante, o que que compensou essa frustração? O fato das CPIs terem funcionado bem, independentemente de eu concordar ou não com os resultados finais das comissões parlamentares de inquérito que eu integrei, o bom funcionamento acabou compensando a frustração do andamento das comissões da casa, as comissões permanentes da casa, quero crer que o ano que se inicia será diferente, a casa tem um costume que eu respeito, mas que eu não corroboro, a casa é engraçada porque nós somos um espaço de votação, de debate e votação, só que a casa não lida bem com a disputa, a casa gosta de acordo, que as pessoas que nos acompanham compreendam, acordo no bom sentido, não é acordo de coisa errada, acordo de ter, assim, os deputados gostam de já saber o que vai acontecer, eu acho isso muito engraçado, já quando eu comecei eu achei engraçado, porque eu sou assim, cada um se apresenta, mostra a sua pauta e vão brigar, brigar não no sentido de criar animosidade, mas brigar no sentido de competir de verdade, mas os colegas não gostam, então assim, eu tenho falado com vários para a gente criar uma chapa alternativa, para concorrer com a chapa que já está posta, todo mundo sabe, apesar de para a imprensa falarem, não, não tem nada definido, todo mundo sabe que praticamente está definido que o líder do governo vai ser presidente da casa, com todo o respeito ao deputado, eu não acho isso bom, porque o executivo já manda demais na Assembleia, o judiciário item, porque as leis que a gente consegue aprovar, ou o governador veta ou o TJ derruba, então assim, é desesperador, gasta-se mais de um bilhão por ano com a Assembleia e a produção, e eu não vou dizer que é pífia, porque tem projetos bons, tem leis boas aprovadas, mas quando chega no executivo ou o governador veta, como vetou hoje uma boa lei que foi de autoria do deputado Aprígio, que era para permitir a cobrança separada de água e esgoto, o governador vetou, e quando a lei passa alguém questiona no TJ, o TJ derruba, entendeu? Então assim, eu gostaria de verdade de ter um presidente um pouco mais independente, mas isso é muito difícil para os colegas aceitarem, principalmente aqueles que já estão há mais tempo, que já acostumaram com essa coisa do acordo, para mim é muito frustrante ver tão de perto a simbiose PT e PSDB, o pessoal fala tanto de centrão, ah, o centrão isso, o centrão aquilo, gente, data vênia, não tem centrão, mais centrão do que o PT e o PSDB, eles dividem o poder, há décadas, fingem que são inimigos, e as pessoas acreditam que é uma democracia, a Assembleia é um microcosmo dessa divisão de poder, dessa alternância entre eles, todo mundo sabe que há quanto tempo a presidência do PSDB, a primeira secretaria do PT, e eles já nem tem vergonha de falar isso publicamente, entendeu? Então, eu tenho conversado com os colegas e estou dizendo que nós temos que tentar uma alternativa, sabe? Não é contra A nem contra B, que eu não desejo o mal de ninguém, mas é para, efetivamente, buscar essa tal nova política que nós temos almejado. Hoje, eu fiquei feliz que eu vi que na Câmara Federal o deputado Marcel Van Harten vai se lançar à presidência, eu até tinha conversado com ele, diretamente com ele, incentivando esse caminho, já faz um tempo ele disse que ia avaliar, e hoje eu vi pela imprensa que ele se lançou candidato, eu fiquei muito feliz porque nós não podemos nos acomodar. Ah, mas vai perder. Mas se não tentar, não tem chance, ah, vai perder. Se não tentar, não tem chance, né? Então, assim, mas assim, o meu papel é levantar essas faltas, é tentar fortalecer os colegas para eles perceberem que existem outras possibilidades e vamos ver o que vai acontecer, né? Se a tradição da casa vingar, o presidente vai ser o atual líder do governo, do PT já tem os nomes aparentemente de postos, a segunda secretaria segue com bem e aí fica essa luta, né? Na verdade, não é nem luta, porque eles já acordam as presidências das comissões e os trabalhos ficam parados a depender do interesse do governo, entendeu? Então, isso é muito ruim para a autonomia, para o papel constitucional do poder legislativo. Agora vamos conhecer aqui no Giro Parlamentar um pouco do deputado recém-postado Murilo Félix, do Partido Podemos. Ele é nascido em Limeira, no interior paulista, casado, empresário e produtor rural. Recebeu 37.887 votos na eleição de 2018. Hoje, o deputado Murilo Félix ocupa a vaga deixada pelo ex-deputado Aprígio, do Podemos, que tomou posse como prefeito da cidade de Tabuão da Serra. O deputado Murilo Félix fala das expectativas para os próximos dois anos de mandato aqui no Legislativo Paulista. Estou assumindo no meio de um mandato que seria normal dos deputados de quatro anos, eu estou assumindo no meio três, dois anos para atuar como deputado estadual. Só que esses dois anos, eu garanto a vocês que faremos um trabalho como se estivéssemos nos quatro anos de mandato. Não vou poupar esforços porque tenho certeza de que essa oportunidade que eu tenho é o momento que eu, como político, tenho para mostrar às pessoas que votaram em mim e para a população do estado de São Paulo o que eu posso fazer para esse grande estado pelo qual eu nasci. E os nossos primeiros trabalhos serão em relação ao interior, hoje, eu conversei com mais de 15 prefeitos, ouvi as suas pautas, o que é necessário para o interior do estado de São Paulo. Também tenho as nossas bandeiras pelas quais eu defendo, que é a causa animal, sou defensor dos animais, também defendo os produtores de plantas e além de outras demandas junto aos empresários que nós sabemos que eu apoio aos empresários e isso também faz auxilia na geração de empregos e também em relação aos idosos que cada vez mais nós temos mais idosos no estado de São Paulo e precisam do apoio do governo do estado e eu quero aqui ser uma ponte. Então essas são as principais pautas que nós iremos assumir já desde janeiro. Eu sei que nós temos hoje uma situação da vacina que pode se tornar realidade o quanto antes, o que for necessário para que seja aprovado na Assembleia para que isso seja posto em prática eu estarei disposto. Faço parte do partido Podemos então nós temos um trabalho unido de quatro deputados através do nosso líder Marcio da Farmácia e é claro que tudo que for feito nós faremos de forma unida aqui na Assembleia. O meu trabalho é deputado do interior de São Paulo nós sabemos que há uma necessidade de mais deputados do interior de São Paulo aqui na Assembleia e eu estou aqui para somar forças principalmente pensando o interior do Estado. No que tange a vacinação do coronavírus eu vou quando ela for viabilizada estarei falando com prefeitos para poder viabilizar entre prefeituras e o governo do Estado para que essas prefeituras recebam o quanto antes essas vacinas também conscientizar a população da importância de que essas vacinas sejam necessárias sejam aplicadas não só pela saúde da pessoa mas para todas aquelas pessoas que convivem com essas pessoas é preciso que haja um trabalho também de conscientização e no que tange aquelas pessoas que tiveram coronavírus estarem também preparando ouvindo famílias ouvindo médicos pensando em projetos de lei ou também propondo ideias ao governo do Estado para que essas pessoas que sofreram o coronavírus e passaram por esse momento caso elas tenham tido algum tipo de sequela é importante que o governo do Estado e as prefeituras estejam junto a essas pessoas para que elas possam retomar as suas vidas o quanto antes é preciso sensibilizar o governo do Estado do que nós estamos passando então a minha conversa com o governador com o vice-governador com as lideranças que atuam em todas as secretarias do governo do Estado vai ser de que nós podemos fazer mais mas é claro que eu entendo que não foi um momento fácil decisões difíceis foram precisas precisou-se tomar decisões difíceis na verdade nós entendemos este momento mas agora é um momento de esperança agora é um momento em que o governo do Estado tem que ser o órgão motor tem que ser aquele a dar o primeiro passo para que a economia seja retomada para que haja uma motivação em todos aqueles que moram no Estado de São Paulo para que eles possam trabalhar em paz para que haja uma uma esperança de que este ano será melhor e isso cabe ao governo do Estado é claro que eu estou aqui para somar então eu quero aqui já estar me prostar estar disposto para fazer o que for necessário para que nós possamos estar juntos na melhorada da economia e também juntos para melhorar a saúde das pessoas o que eu tenho a dizer é que dá para fazer mais e tenho certeza tenho fé de que nós vamos fazer mais neste ano de 2021 uma das pautas importantes agora foi em relação ao aumento do ICMS para alguns produtos que tangem a área da agricultura e isso preocupa os produtores de plantas inclusive então eu já estou ouvindo o que eles têm a dizer já vou levantar elementos necessários para essa reunião além disso nós ficamos sabendo da redução do repasso do ICMS para as Santa Casas do Estado de São Paulo e eu quero aqui sensibilizar o governo da necessidade de nós encontrarmos alguma solução para esse assunto além disso vou procurar também projetos de lei iniciativas que eu posso levar até o governo do Estado propondo talvez a redução de impostos em algumas áreas para que nós possamos aumentar a geração de empregos para que haja mais investimento no Estado de São Paulo este ano de 2021 será um ano muito importante porque nós já sabemos que eventualmente essa vacina será do coronavírus e eventualmente nós temos a esperança de que esse problema seja resolvido e é preciso que a economia seja retomada o quanto antes e o governo do Estado pode e tenho fé que será o órgão motor para que a economia em todo o Estado de São Paulo retome o quanto antes o que eu estou fazendo são reuniões com lideranças políticas já me propus a falar com todos os vereadores com o prefeito com o deputado federal Miguel Lombardi também para levantarmos pautas junto ao governo do Estado e algumas dessas pautas são os acessos à rodovia para as empresas que se instalaram na cidade e ter uma dificuldade da área industrial pela qual elas estão localizadas para as rodovias que tem concessão são as rodovias do Estado principalmente a rodovia Ayanguera rodovia Bandeirantes e também a rodovia Washington Luiz então uma das minhas iniciativas será procurar uma solução junto ao Artesp para que esses acessos sejam feitos porque nós sabemos que com esses acessos viabilizados se reduz o custo de logística e isso também aumenta o investimento das empresas e gera mais empregos outra questão importantíssima isso muitos limerenses têm me pedido no Facebook e eu também já disse isso ao prefeito de Limeira é a procura junto ao governo do Estado para a compra de remédios de alto custo Limeira não tem recebido muitos remédios de alto custo do governo do Estado e é fundamental que a cidade receba isso a muitas pessoas em necessidade do uso desses remédios e muitas vezes acabam entrando com uma ação judicial para que isso seja resolvido então é uma das pautas que eu também irei abordar é fundamental que os políticos assim que eles assumem independente dos lados que defendem durante uma campanha é fundamental que haja a união porque o foco é sempre o munícipe é sempre o eleitor é sempre aquelas pessoas que votaram na gente são as pessoas que nasceram e vivem no Brasil vivem no Estado de São Paulo vivem em Limeira e em outros municípios essas pessoas precisam do apoio do Estado quando eu digo Estado eu digo todos os órgãos públicos então independente de um político defender um lado e outro político defender o outro lado a melhor forma de nós conseguirmos defender o que todos nós estamos defendendo que são as pessoas é estando unidos para conseguirmos resolver os problemas então quando se tange da área da saúde nós sabemos que o sistema é o SUS nós sabemos que há recursos que podem vir do governo federal através de emendas parlamentares dos deputados federais nós sabemos também que há uma ajuda que pode vir do governo do Estado através de emendas dos deputados estaduais através de um deputado estadual requerendo junto ao governo do Estado ou seja desta forma uma união entre deputados federais deputados estaduais prefeitos é desta forma que o Estado cresce desta forma que os municípios também crescem então o meu discurso foi justamente de procurar lideranças falar com os deputados na minha posse falei do nosso deputado estadual Márcio da Farmácia que é líder do Podemos que é uma pessoa que ajudou bastante o meu trabalho como político os trabalhos sociais que eu tenho feito também junto ao município de Limeira nossa deputada federal Renata Abreu também que já enviou emendas para a cidade de Limeira ou seja é conversando com lideranças união ouvindo o que outras lideranças tem a dizer e dessa forma a gente consegue alcançar os nossos objetivos um dos meus interesses é justamente tentar viabilizar para Limeira um hospital veterinário público que seria para atendimento aos animais justamente por defender a causa animal e esse recurso eu sei que é muito recurso necessário para que isso seja viabilizado e quem fará a obra caso isso venha a acontecer cabe a prefeitura ou seja é preciso que a prefeitura esteja alinhada com o deputado eu vou procurar recursos junto a deputados federais também juntando recursos juntando forças a prefeitura encontrando uma área a prefeitura se responsabilizando por fazer essa obra é dessa forma que a gente vai conseguir viabilizar um sonho que é o hospital veterinário público em Limeira tanto a FATEC quanto o SESC são sonhos que devem se tornar realidade em Limeira nós já temos o terreno nos dois casos em relação a FATEC principalmente nós já temos o terreno nós já temos o projeto o que é preciso é agora uma relação mais próxima entre o governo do estado e a prefeitura de Limeira então ainda neste mês eu estarei procurando o prefeito municipal quanto a este assunto da FATEC e também estarei procurando o governo do estado e tenho certeza que juntando os dois e eu aqui fazendo a ponte para isso sabendo a importância que é uma FATEC para a cidade porque nós melhoramos os cursos conseguimos melhorar a qualificação das pessoas e prepará-las ainda mais para a obtenção de um emprego em Limeira só que é preciso que haja um trabalho conjunto a área nós já temos o projeto nós já temos agora tem o Murilo Férez como deputado que não vou medir esforços para que isso se torne realidade é claro que nós dependemos do governador dependemos do prefeito quanto a mim eu garanto a vocês que estarei na linha de frente trabalhando para que esse sonho se torne realidade estou entrando agora no meio de um mandato então eu preciso trabalhar em dobro para mostrar o resultado e é isso que nós vamos fazer então estarei conversando com outros deputados para que eu tenha o meu espaço para que eu seja respeitado assim como eu vou respeitar os outros deputados também junto ao governo do estado eu entendo que todas as demandas que eu vou ter estou entrando agora e eu preciso respeitar todo o trabalho que o governo do estado já vem fazendo então eu quero justamente somar quero ter o meu espaço quero ser respeitado e quero aqui trazer ideias e propostas para o governo do estado um dos sonhos que eu quero tornar realidade é um centro de prevenção do câncer nós sabemos que há muitas pessoas que passam por essa dificuldade a pessoa ou algum familiar seu e eu quero estar junto ao governo do estado fazendo que esse sonho seja a realidade no interior de São Paulo não é fácil é difícil nós sabemos isso mas da minha parte eu não vou poupar esforços para que esses sonhos meus como deputado se tornem realidade para melhorar a vida das pessoas que moram no interior do estado de São Paulo as expectativas são as melhores eu agradeço a sua pergunta e eu estou com muita vontade eu sei que estou entrando agora mas eu garanto a vocês que da minha parte vou trabalhar incansável para que faça um bom mandato como deputado e para que todos que estão no estado de São Paulo fiquem contentes com o trabalho que eu vou realizar nesses dois anos então as minhas expectativas são as melhores e nós sabemos que passamos por períodos muito difíceis que foi o ano de 2020 e nós sabemos que depois de períodos são difíceis o que vem é justamente a esperança a retomada da economia e eu espero fazer parte disso por isso o meu sentimento hoje é um sentimento de alegria e é claro que também é um sentimento de obrigação de colocar em prática todas aquelas demandas as minhas propostas que eu demonstrei na minha campanha em 2018 e também na minha campanha de prefeito em 2020 eu tenho certeza que é uma cobrança da população para que eu coloque isso em prática contem comigo daqui em diante deputado Murilo Félix agora vamos conhecer outro deputado aqui no giro parlamentar o deputado Edson Giriboni do partido verde o deputado Edson Giriboni é de Tapetininga interior de São Paulo formado em engenharia civil e administrador de empresas Edson Giriboni já ocupou a cadeira do legislativo como deputado por três vezes hoje o deputado ocupa a vaga deixada pelo ex-deputado Ed Thomas do PSB que tomou posse como prefeito da cidade de Presidente Prudente no interior paulista o deputado Edson Giriboni falou dos principais desafios que terá pela frente ao longo dos próximos dois anos de mandato aqui na Lespe é ajudar o estado de São Paulo a atravessar esse período de crise trabalhar pensando em projetos importantes que possam ajudar o estado e eu sou aqui de Itapetininga que represento aqui a região sudoeste do estado Vale do Ribeira junto ao governo do estado também ser um porta-voz dessas regiões junto ao governo está prospectando as demandas as necessidades ouvindo as lideranças da região os prefeitos vereadores entidades hospitais enfim aquilo que possa ser útil com ações do governo do estado de São Paulo eu fiz isso ao longo dos meus mandatos e procuro continuar e continuarei fazendo dessa forma com bastante proximidade aqui as lideranças aqui da região e procurar ajudar o desenvolvimento essas duas regiões precisam ainda muito de desenvolvimento de parceria com o governo do estado de São Paulo então é uma missão importante para a gente ter mais justiça social dentro do estado de São Paulo é um projeto ele nasceu inicialmente de uma demanda aqui a região sudoeste o Vale do Ribeira tem muitas florestas plantadas pinos e eucalipto e por exemplo o município de Capão Bonito alguns mandatos atrás que tem aproximadamente 50% da sua área territorial com florestas plantadas chegou a fazer uma lei municipal proibindo o plantio de floresta no município tendo em vista que a madeira é produzida aqui no município aqui na região nos municípios da região mas ela é industrializada longe portanto praticamente fica sem nenhum benefício desse processamento então inicialmente eu fiz uma lei para incluir em vez de proibir que é uma atividade econômica uma atividade produtiva mas em vez de proibir que os municípios que cedessem áreas para florestas plantadas pudesse ter uma participação maior na distribuição do ICMS aí posteriormente discutindo esse projeto eu recebi duas sugestões uma é para que pudéssemos aumentar a participação das áreas de preservação ambiental parques áreas de reserva ambiental as áreas verdes que já com já existe uma porcentagem mas que a gente aumentasse isso e também recebi uma sugestão de incluir população carcerária na distribuição do ICMS para também recompensar um pouco os municípios que recebem penitenciários que recebem presos de outras cidades mas fica com ônus de infraestrutura de manter enfim então e cada vez que você mexe nesses índices você tem um impacto na distribuição aos 645 municípios do estado e aí a secretaria da fazenda me ajudou porque cada mexida você tinha que calcular o impacto e tinha que chegar em números que fossem justos que tivesse uma lógica que tivesse uma justificativa plausível para poder mexer nessa distribuição e aí nós chegamos numa situação nós dobramos a área de preservação ambiental de 0,5% para 1% incluímos 0,5% de floresta plantada e 0,25% de população carcerária e a secretaria da fazenda simulou como é que seria a nova distribuição e a gente chega em números totalmente defensáveis resumindo em números macros nós vamos tirar um pouquinho no máximo é 1,5% de quem mais perde do ICMS dos municípios mais ricos com maior receita per capita tudo isso calculado e transferirmos esses recursos para os municípios mais pobres então você tira de quem é mais rico e repassa um pouco para quem é mais pobre você tira um pouco de quem tem os melhores indicadores sociais e repassa para aqueles municípios que tem os piores indicadores sociais tira um pouco de quem normalmente tem atividades mais poluentes são as áreas dos municípios muito mais industrializados e repassa para os municípios que ajudam a combater a poluição com muitas áreas verdes muitas florestas e recompensa um pouco dá um peso para aqueles municípios que recebem penitenciárias então é um processo é um projeto no meu modo de ver absolutamente justo na verdade nós temos no ICMS uma distorção na distribuição tem municípios que recebem muito per capita do ICMS e outros que recebem muito pouco só que se você for tentar fazer uma mudança brusca você causaria um impacto muito grande naqueles municípios que mais recebem então tem que ser uma coisa bem dosada bem equilibrada que praticamente não dê para quem aqueles municípios que vão perder um pouco muito pouco mas aqueles municípios que recebem vão ter um benefício muito grande e é uma forma de você incentivar os municípios a terem mais áreas verdes hoje a questão ambiental é necessidade é urgente que a gente olhe com mais atenção as questões ambientais esse valor é calculado anualmente então aqueles municípios que têm poucas áreas verdes serão incentivados a ampliar suas áreas de preservação ambiental áreas de floresta e também tentar diminuir um pouco a rejeição muitas vezes que existe de colocação de penitenciárias porque eles teriam uma compensação através de um peso na distribuição do ICMS é um projeto 376-2015 e eu voltando agora retomando as atividades logicamente eu dependo de apoio dos demais deputados dos guias para que a gente possa conseguir aprovar em plenário esse assunto até já foi discutido com o governo do estado não há impacto nenhum ao governo do estado porque nós não estamos aumentando a carga tributária só estamos redistribuindo de uma forma um pouco mais justa o ICMS ele está pronto para votar vai depender se a gente tem um acordo na assembleia para que ele possa ir ao plenário essa situação está atingindo não só aqui mas o estado todo o Brasil todo a gente tem acompanhado isso daí a gente tem acompanhado as ações do governo do estado que está monitorando até receber a informação esses dias agora do deputado Vitor Lipe aumento de UTIs aqui na cidade de Sorocaba que é uma cidade polo também para poder ajudar a região na verdade nós temos que estar monitorando dia a dia essa ação e as providências tem que ser urgente nós estamos acompanhando e se não evoluir bem a gente vai voltar a cobrar ações do governo do estado para ajudar a região mas é um problema que afeta todo o estado de São Paulo a gente tem acompanhado e nesse momento além das ações que as prefeituras que o governo do estado e o governo federal possam tomar é super importante eu acho que sempre que há oportunidade a gente conscientizar as pessoas para que ajudem também colaborar no distanciamento no uso de máscara evitar aglomerações enfim tomar todas as providências que toda a classe médica a classe científica pede a população acho que sempre é importante reiterar também acho que é uma é uma luta contra o vírus que começa com cada um de nós até os órgãos públicos todos trabalhando no sentido de minimizar esses impactos qualquer contato que a gente tenha com outra pessoa ou levar a mão a algum lugar que esteja contaminado nós podemos estar recebendo o vírus e estarmos assintomáticos então a gente também tem que tomar cautela de não comprometer algumas pessoas próximas as pessoas que a gente possa ter contato então é realmente essa conscientização é fundamental né agora principalmente agora que estão chegando as vacinas né eu acho que nos próximos meses a gente vai estar numa situação um pouco mais confortável então é já passamos aí quase desde março do ano passado nessa situação bastante desconfortável a todos a gente sabe e a gente tem que separar aquelas pessoas que obrigatoriamente tem que trabalhar para sobreviver a gente tem que respeitar essas pessoas as pessoas da área da linha de frente na área de saúde pública as pessoas da setor de segurança os motos boys as pessoas que trabalham coletando lixo aquelas atividades que são essenciais os restaurantes os lanchonetes que fornecem alimentos enfim supermercados farmácia postos de combustível então tem essas atividades que as pessoas obrigatoriamente tem que estar na linha de frente então essas pessoas tomando todas as cautelas a gente fica um pouco mais tranquilo agora o que a gente assiste muitas vezes são aglomerações ou são contatos que não são absolutamente necessários nesse momento isso é importante que as pessoas tenham essa consciência ter um pouquinho mais de calma né agora final deste mês as previsões é que as vacinas começam já atingir a população então esperar mais um pouco todos contribuindo né a gente está vendo a situação dos hospitais no Brasil todo muitos deles lotados as pessoas já esperando dificuldades de internação então é um momento que precisamos todos nós agirmos com muita responsabilidade e com muita consciência é o colégio de líder para quem não acompanha o dia a dia da Assembleia é o vamos dizer é o que uma etapa antes daquilo que vai ao plenário reúne todos os líderes de partido representados na Assembleia com a liderança de governo com a comandada essa reunião pelo presidente da Assembleia e ali são discutidos aqueles assuntos que vão a plenário como é que será a tramitação normalmente procura-se sair do colégio de líder com acordo principalmente os projetos do deputado há uma uma praxe de que haja um acordo no colégio de líder para que os projetos dos deputados possam ir a plenário e discute-se a estratégia de votação dos demais projetos e logicamente eu como deputado do partido verde a gente sempre tem um olhar das questões ambientais acho que hoje ninguém discute que nós devemos ter desenvolvimento mas com responsabilidade ambiental acho que não podemos radicalizar muitas vezes vê discussões que são radicalizadas algumas pessoas que querem avançar sem nenhuma preocupação com as questões ambientais e outras muitas vezes que não querem que se faça nada para preservar eu acho que é buscar o equilíbrio é buscar o equilíbrio desenvolvimento com responsabilidade eu acho que esse é um foco importante do partido verde na Assembleia Legislativa eu participei ativamente disso nos projetos de disposição o grande problema que nós temos que buscar solução são duas situações muitas vezes que dificultam a população sentir a melhoria na questão ambiental nós temos muitas áreas invadidas áreas ilegais que não são regularizadas e aí você tem uma questão jurídica para poder levar infraestrutura muitas construções nas várzeas dos córregos invadindo as áreas de proteção então são situações irregulares caminhando junto com a questão ambiental precisaria ter um grande programa habitacional de realocação de remoção muitas vezes de áreas até como muitas vezes até impraticável você não tem nem espaço para colocar infraestrutura então um problema de saneamento passa eu sempre defendi isso na época que eu estava como secretário junto com a Secretaria de Habitação caminhar junto Secretaria de Habitação do Estado do município junto com as ações de coleta e tratamento de esgoto então nós temos esse entrave habitacional e são milhares e milhares invasões de áreas irregulares principalmente na região metropolitana de São Paulo e nós temos também uma outra grande fonte de poluição que é o lixo urbano que acaba sendo carreado para os corvos principalmente para o Rio Tietê e o Rio Pinheiros quando eu estava à frente da Secretaria também nós lançamos um programa que está sendo muito utilizado agora na expoluição do Rio Pinheiros que é o programa Se Liga na Rede o que que vinha acontecendo que ainda acontece isso está sendo feito agora muitas vezes e aí são milhares de casos também a Sabesto na cidade de São Paulo maior parte da região metropolitana essa Sabesto ela passa faz implanta a rede de esgoto e as famílias de baixa renda não faziam a ligação a sua ligação à rede de esgoto então você tinha um investimento para colocar a rede para coletar levar e tratar o esgoto mas a família deixava de fazer a ligação por não ter dois mil dois mil e quinhentos reais para fazer esse serviço que seria a responsabilidade disso nós fizemos na época da Secretaria um projeto de lei foi aprovado pela Assembleia que é o programa se liga na rede que permite que a Sabesp faça as ligações gratuitamente depois ela é ressarcida 80% pelo Estado dessas ligações então existe várias ações sendo feitas na implantação do programa de disposição do VTT mas nós temos esses dois gargalos importantes para que a gente possa ter o rio mais limpo efetivamente mais limpo no Rio Pinheiros agora eles estão fazendo tentando coletar esse esgoto na foz dos afluentes ao Rio Pinheiros e a outra é sempre a questão do lixo qualquer lixo que nós jogue na rua na frente da residência ou pela janela do carro acaba sendo carregado aos corvos e aos dois principais rios de São Paulo que é o Pinheiros e o Tietê a carga é muito grande e ainda a gente tem essa questão que eu citei anteriormente das invasões milhares de moradias em áreas irregulares invasões que tem uma questão jurídica da questão de você colocar infraestrutura nessas áreas invadidas outra é uma questão muitas vezes até de falta de espaço pelas aglomerações pela situação que são construídas essas residências e a poluição urbana que são o lixo que são carregados todo o lixo carregado pelos rios vem se avançando eu acho que nas próximas décadas a gente pode ter uma melhoria talvez mais significativa mas o grande problema é essas questões das invasões habitacionais que é uma escala muito grande na região metropolitana milhões de unidades habitacionais em áreas irregulares na região metropolitana de São Paulo eu sempre participei da comissão de finanças e orçamento o mandato também participei da comissão de transporte comissão de assuntos metropolitanos então agora retomando as atividades aqui em fevereiro nós vamos estar conversando mas eu gostaria sim de participar da comissão de finanças e orçamento que eu sempre participei da comissão de transporte e também vamos ver como é que está a comissão de meio ambiente eu acho que essa é uma notícia que todos nós estávamos esperando independente de ser a vacina aqui do estado de São Paulo ou a vacina do Brasil o importante seja a vacina aprovada pela Anvisa logicamente a Anvisa tem que aprovar e o importante é que com isso passe confiança as pessoas que elas possam ser vacinadas sem receio e pelo que a gente está acompanhando está tudo sendo preparado para que até o final deste mês nós começamos possamos começar a ter esse programa de vacinação eu vejo isso como uma notícia que o mundo inteiro vinha esperando alguns países já parte dos países da Europa Estados Unidos já estão vacinando as pessoas então nos próximos meses há uma expectativa de que a gente possa ter uma diminuição significativa na propagação do vírus e nós possamos voltar a ter uma vida normal agora é importante que as pessoas confiem nas vacinas que sejam aprovadas pela Anvisa e realmente procurem ser vacinadas dentro do cronograma estabelecido o mais rápido possível eu acho que essa é a nossa expectativa e se a gente pode aconselhar as pessoas é isso que confiem nas vacinas que sejam aprovadas pela Anvisa e não deixe de tomar o giro parlamentar vai para um breve intervalo e volta já com outros assuntos do parlamento paulista não saia daí o giro parlamentar está de volta para deixar você bem informado entender tudo o que acontece aqui na Assembleia Legislativa agora vamos falar de um assunto muito importante a importância das aldeias indígenas na lista de prioridade para receber a vacina Coronavac o deputado Adalberto Freitas do PSL falou do trabalho voltado para os indígenas aqui no estado de São Paulo para ele a importância da vacina contra a covid-19 faz toda a diferença dentro da comunidade é importante nesse momento estarmos falando sobre esse tema e a importância que tem no último dia 17 a primeira indígena que foi vacinada e os indígenas foram colocados no grupo prioritário de vacinação o que é importante é importante porque nós sabemos que ao longo da história toda vez que a população vamos até falar assim não querendo falar sobre raça mas quando se unem com as pessoas que estão isoladas como os indígenas normalmente costumam ficar mais afastados da sociedade quando há esse contato há esse problema do contágio de doenças e o coronavírus não foi diferente ele chegou até as aldeias e como além de ser uma população do número reduzido estão propensos também por não ter contato como a população estão propensos a ter aí um impacto de infecção muito maior então eu agradeço aí todos o pessoal do governo que tomou essa medida de colocar os indígenas como um grupo prioritário e é importante ressaltar que por mais que as pessoas aí a gente sabe que tem um grupo mínimo de pessoas aí que estão lutando contra a vacinação são aí a gente vê na mídia e a grande parte da população está querendo ser vacinada e existe aí pessoas usando a rede social para poder inclusive amedrontar algumas pessoas não tomar vacina mas graças a Deus as pessoas estão tomando consciência dia após dia e há necessidade de tomar vacina para a gente poder dar uma minimizada nessa infecção todo o contato que a gente tem com o pessoal de aldeias a gente sabe que eles trazem ali na ancestralidade e na crença que a cura pode ser através de métodos que foram aprendidos que foram passados de pai para filho de todas as etnias mas nós sabemos temos consciência absoluta e eu faço questão de as conversas que eu tenho com eles estou tendo conversa diariamente com o pessoal das aldeias é que deixar de lado um pouco isso e acreditar um pouco mais da ciência um pouco mais da saúde um pouco mais dos nossos diretores de saúde que estão coordenando todo esse trabalho a direção toda dos hospitais e centros de pesquisa porque nós sabemos que a crença que nós temos e a ancestralidade não vai fazer não vai ser suficiente para mesmo que é muito agressivo eu até estendo um pouco mais o comentário que nós estamos vendo o mundo inteiro sendo afetado por essa pandemia coisa que nunca aconteceu acho que na história do mundo a gente sabe houve algumas pragas algumas outras infecções mas foram localizadas em determinados locais essa pegou o mundo inteiro e nós sabemos que tudo que nós estamos vivendo são coisas inéditas e eu acredito que eu estou com 60 anos eu acredito que vocês estão um pouco menos mas nunca passamos por uma situação como essa de ver todo mundo mobilizado para tentar fazer alguma coisa para salvar vidas para poder trazer um pouco de saúde para as pessoas fazer a saúde integral para as pessoas e muitas vezes a gente não sabe como fazer o próprio governo nosso nós estamos travando uma batalha tremenda para receber as vacinas e ainda em receber as vacinas tem a questão também das seringas que houve um problema que foi resolvido e tem a questão da logística também de distribuição é tudo inédito então nós estamos vivendo um clima de desafios cotidianos diários que nós estamos aprendendo a como lidar com essa nova situação então é importante essa questão os próprios indígenas acho que nunca tiveram uma situação tão difícil como essa mas eu vejo pessoas que estão interagindo e estão ajudando cada vez mais além dos indígenas as classes que são menores que são prioritárias que é uma necessidade tremenda de fazer um esforço tremendo para poder passar por isso agora nesse momento existe assim uns paradoxos que nós estamos tentando agora trabalhar com isso ou seja levar a modernidade em confronto com a ancestralidade com as crenças antigas se fosse em outro tempo eu diria que ficaria mais difícil esse tipo de diálogo de contato mas o que acontece hoje as pessoas fazendo contato das aldeias de São Paulo o pessoal já tem aí por conta até mesmo da rede social das mídias sociais eles estão tendo já uma aproximação muito grande com a informação então isso acaba ajudando a derrubar alguns preconceitos que teriam assim no passado e nós estamos fazendo esse trabalho também olha pessoal não adianta a gente sabe nós sabemos por causa da ancestralidade que existem plantas que foram o melhor que diz que o mal de todas as doenças a gente consegue o remédio da natureza mas nós não temos aí hoje ainda tecnologia suficiente para poder combater essa infecção que é do coronavírus e um outro ponto que é importante também que você comentou é esse tipo de situação existem pessoas que não estão acreditando na ciência não estão acreditando na medicina e algumas pessoas até estão politizando de uma forma a questão da infecção da infecção do coronavírus estão politizando estão querendo estão negando a ciência estão indo contra para ter alguma vantagem mas isso dia após dia está caindo por terra porque quando a gente fala em vacina a infastação como nós estamos tendo agora nesse momento nós estamos falando em salvar vidas e isso não existe nenhum ato maior que tenha a humanidade do que você fazer algo para salvar vidas nada supera isso então esses poucos que estão aí diariamente nas redes sociais falando que não funciona que não vai ter resultado a história vai mostrar que as provas que foram tomadas no momento são as melhores e a questão da da vanusa que foi vacinada agora dia 17 foi extremamente importante que se tornou muito público ela vive na aldeia de Guarulhos e essa vacinação foi replicada em vários grupos de whatsapp de pessoas que também tem contato com indígenas e isso chegou a todas as aldeias aqui de São Paulo então é importante falar que foi extremamente uma decisão muito boa essa questão da vacinação da primeira indígena que é a vanusa isso levou está levando para as aldeias uma segurança muito grande de acabar com o pouco de resistência que tinha porque ninguém quer ver ninguém doente ninguém quer ver ninguém as vidas se perderem então é importante isso que foi feito aí e dia após dia dia após dia as pessoas estão sendo vacinadas estão propagando nas redes sociais também que estão tudo bem eu acredito que daqui a uma semana o cenário vai melhorar daqui a 15 dias ele vai melhorar mais ainda e daqui a um mês já não vai ter mais esse mito aí que algumas pessoas negativistas estão tentando passar para a população geral e principalmente alguns indígenas também então isso vai ser superado eu tenho certeza absoluta que conforme o Bochegas vacina vai cair por terra todos esses mitos de pessoas que estão contra no mês de dezembro de 2020 foi a 16ª vez que estivemos nas comunidades indígenas primeiro nós fazemos um apanhado lá nós chamamos Natal na Aldeia esse Natal na Aldeia é um nome que é feito em parceria com a ONG que se chama a CISA que é a Ação para a Cidadania Inclusão Social e Sustentabilidade Ambiental tem muitos ambientalistas nessa ONG pessoas também fazem esse tipo de trabalho e que eu participei ativamente há cerca de 10 anos atrás dos anos eu participava ativamente das ações dessa associação e depois obviamente eu como deputado eu passei por conta da minha situação com o parlamentar mas eu continuo aí na parceria com essa ONG que está sempre nas aldeias e eu participo toda vez que eu sou convidado então o que é feito é feito o levantamento principalmente nessas aldeias aqui da zona do sistema sul de São Paulo que nós atendemos sempre na questão do Natal a gente faz o levantamento das crianças de 0 a 12 anos e próximo do Natal na primeira quinze de dezembro para não ficar muito em cima a gente pega faz esse levantamento e conseguimos apadrinhar crianças indígenas conseguimos junto a classe empresarial até mesmo alguns parlamentares já estão participando com a gente e a sociedade de um todo para participar apadreando uma criança indígena e aí marcamos um dia no mês de dezembro e nesse dia cada padrinho leva para a pessoa que ele escolheu para se apadrinhar ele leva uma roupa para a criança um brinquedo e um calçado e presenteia essa criança isso é um a gente faz isso normalmente em Natal mas o ano inteiro a gente fazíamos ação continuamos indo agora com menos frequência por conta da pandemia então até 2019 nós íamos lá e ficávamos lá uma manhã inteira com eles essas pessoas que apadrearam ficavam junto lá na aldeia ficavam conhecendo como funciona o dia a dia até mesmo a questão da comida indígena da culinária deles eles ficavam conhecendo e levavam parentes para conhecer também muitas vezes a gente vê as crianças que a gente sabe aí muitas vezes tem o conhecimento do indígena através de filmes de desenhos de livros e tal mas quando chega lá na aldeia e fica brincando junto com o indígena é uma situação muito importante então até 2019 nós tínhamos essa interação junto com eles no ano passado por conta da pandemia nós fizemos diferente nós continuamos com a campanha as pessoas apadrearam mas elas não foram até a aldeia e nós marcamos um ponto fora da aldeia para não chegar até lá entregamos os presentes para poucos para os indígenas e eles se distribuiriam para as crianças com aquele cuidado que a gente tem que ter e nós estamos semanalmente visitando as aldeias lá para conversar com as pessoas para ver como que está toda a situação e estamos acompanhando através do pessoal da assistente social que vai indo lá também e o pessoal da FUNAI que a gente tem contato para poder ver como que está a situação então estamos dando uma assistência então mudou também esse foco mas não deixamos de assistir e outra coisa importante também é que não fazemos isso só no Natal nós fazemos o ano inteiro toda dificuldade que tem nas aldeias a gente vai tentando através de amigos através de associações ligadas aí que tem parcerias com a gente nós estamos dando assistência para eles nunca nunca deixaram nunca deixaram de ser assistido eu acredito porque eu sou acredito já temos alguns estudos aí que nasce peres ativas eu sou o primeiro parlamentar com origem indígena e tenho que para mim é muito importante fazer esse trabalho que também faz parte da minha ancestralidade e a gente está levando aí a voz indígena também para a casa de leis para a gente poder dar uma ajuda maior um pouco a esse povo que aos poucos estão sendo aí ou seja não há políticas públicas adequadas para que eles convivam de uma forma melhor aqui na capital são cinco aldeias que estão do lado aqui da gente entendeu temos que não são aldeias grandes mas da aldeia grande saem vários núcleos de aldeias então tem muito espalhado na região de Paneiras nós temos duas aldeias que são grandes que a Terandeporã e a Crucutu e temos aldeias também aqui na região do Ceasa nós temos aí uma aldeia temos uma aldeia aqui na região do Morubi esqueci o nome agora mas aqui na região do Morubi nós temos uma alta aldeia também que é visitada frequentemente e temos as aldeias onde tem mais pessoas que frequentam onde tem mais habitantes aldeias aqui no litoral de São Paulo tanto no litoral sul de São Paulo na região de Peruíbe bem no fundão do litoral sul e temos também na região no litoral norte em Bertioga em Bertioga nós temos ali aldeias indígenas que todo ano é feita uma reunião com todas as aldeias indígenas de São Paulo inclusive vem pessoas de outros estados para participar desse encontro que nós temos um encontro anual que é feito na semana do dia em abril na semana que é o dia 29 de abril é feito um encontro semanal então vai aí do dia 19 até dia 22 25 onde há um encontro de todas as aldeias no litoral de São Paulo na região de Bertioga e obviamente esse ano no ano passado não pôde ter por conta da pandemia mas há uma frequência com a questão da rede social de grupos que foram criados então há uma comunicação grande entre as aldeias indígenas e isso é importante para nós porque a gente está sempre informando o que está acontecendo e a gente vê alguma aldeia às vezes toma uma decisão vamos trabalhar desse jeito e aí funciona lá a gente passa para outra aldeia e estamos sempre levando alguma inovação para poder entrar naquilo que você perguntou também ou seja como é que o pessoal vive normalmente é uma vida simples eles vivem da agricultura local que eles mesmos plantam para comer algumas então a gente tem a preocupação de levar sementes levar mudas que eles também dominam bem e a gente pega outras técnicas que é utilizada em outras aldeias de Brasil afora também para poder levar para eles então é importante essa interação e uma outra coisa que também ajuda a ter um pouco de recurso financeiro para eles são as questões dos artesanatos artesanatos indígenas então o pessoal estamos promovendo já esse ano não teve também por conta da pandemia mas em 2019 nós temos uma feira muito grande aqui em São Paulo que são dois dias de um evento é um evento grande que se chama Mayfest e Oktoberfest é uma festa alemã que tem na zona sul no bairro ali do Brooklyn onde pegam quatro avenidas ali e essa festa é uma festa vittoresca alemã e nós conseguimos pela primeira vez em 2019 conseguimos um espaço para levar os indígenas para lá e levar os artesanatos então foi um sucesso tremendo não pode se repetir em 2020 mas já está no nosso radar para 2021 caso as coisas aconteçam como a gente espera que essa pandemia acabe eles vão estar participando também para a gente divulgar um pouco mais a cultura indígena que existe aqui em São Paulo e também a poder ajudar os índios para eles sobreviverem de uma forma melhor está sempre lá com um pouco mais de conforto mas não esquecendo a tradição que é o índio ligado à terra isso que é muito importante e eu vejo Fábio uma coisa muito importante muito boa também é que cada vez mais tem pessoas de bom coração que querem nos ajudar a pessoa vai e depois fica olha como é que está vamos lá o que a gente pode fazer eu tenho uma coisa para doar tenho roupa para doar tenho colchão tenho brinquedos para doar aqui e é importante que eu vejo a importância boa também que eu vejo e eu posso falar eu mesmo isso aí por experiência própria eu tenho seis filhos e os meus filhos sempre participaram dessas relações comigo e agora são os meus netos também que estão indo então nós estamos deixando um legado para as pessoas os mais novos que é uma necessidade de nós estarmos interagindo com outras populações não nos seus indígenas como outras pessoas também de minoria para que essa interação seja boa a gente possa levar conforto levar conhecimento e o que puder ajudar nós vamos estar ajudando e isso é uma rede que está crescendo cada vez mais e mais e mais pessoas estão indo e estão levando os filhos isso está aumentando esse número de pessoas que estão sempre aí com a gente nessas ações isso é extremamente importante para o futuro quando o pessoal fala que descobriu o Brasil na realidade o Brasil não foi descoberto o Brasil foi descoberto pelos moradores que já estavam mas aí não é não dá para a gente levar esse tema que tem uma discussão muito grande aí não é a questão agora mas o importante nós sabemos que os verdadeiros donos da terra eram os índios obviamente foi ali colocado foram deixados de lado a gente sabe que houve aí algo aconteceu muita coisa na história não só aqui no Brasil como em outros países com a questão indígena e não valia a pena a gente estar levando agora foi uma coisa que já era passado mas a gente sabe que existe um grupo de pessoas ambientalistas que estão preocupados e estão ajudando muito até organizações internacionais para a preservação então há uma necessidade muito grande de nós preservarmos o pouco que temos principalmente aqui no Brasil acho que é o lugar que mais tem índio no mundo acho que que seja aqui no Brasil porque isso faz parte da nossa história e uma civilização não consegue viver sem história e nós aprendemos o pessoal aprende e há uma necessidade de a gente manter isso para que a gente consiga no futuro ver o que nós deixamos de bom o nosso legado ou seja conseguimos tudo que a gente tem o progresso a ciência a medicina a parte a questão financeira o progresso tudo essas questões que envolvem as questões políticas e de economia mas não deixar de lado aqueles que são os verdadeiros os legítimos os senhores os herdeiros que começaram aqui começaram todo esse trabalho que é a mãe natureza e os indígenas são os maiores representantes disso nós sabemos que o índio ele quer viver em paz quer ter o espaço dele para poder conviver com as crenças passando a necessidade para os mais novos e respeitando também as outras civilizações viver em harmonia então é importante que cada vez mais a pessoa se engargue nessa luta para a gente poder ter essa convivência pacífica com todos não só com a etnia indígena mas com outros povos aí também que estão aqui no nosso Brasil que o Brasil por si só já é essa miscigenação grande que nós temos São Paulo é um exemplo disso que nós temos bairros aí você vai na Liberdade como se estivesse fora do Brasil se estivesse lá no Japão você vai em outro bairro você vai ali na região tem um bairro que tem os italianos na região da Bela Vista e na Moca então o Brasil é um país de miscigenação então é importante a gente manter sempre essas tradições que para nós como seres humanos é bom porque aqui é um exemplo que há condição de viver com pessoas de outras etnias de outras raças de outras crenças e viver muito bem nós sabemos que tem raças desculpa civilizações países aí que aí fora vivem brigando guerreando que aqui no Brasil se respeitam mutuamente e não tem problema nenhum então nós somos um exemplo disso então é importante não só o indígena mas como todos os outros outras aí nacionalidades que nações estarem aqui junto no Brasil convivendo pacificamente e o índio em especial porque ele já estava aqui quando todos os outros chegaram o giro parlamentar fica por aqui você pode rever esta edição na programação da rede Alesp e no nosso canal no youtube até o próximo programa tchau 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 Legenda Adriana Zanotto